só se saberem o vídeo vai começar com o editando essa risada velho, já começou a gravar não, para mesmo, tá gravando mesmo? não, não, deleta, deleta, vai, peraí, já começa essa não, 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 mano, na moral não vai dar não não tem como não, vai dar não, como assim? não, peraí, não, cê tá trolando, não tra? não, não tra, meu deus, cadê, cadê, como é que eu vejo, mano? é, nossa, décima mil vezes, é, só bota o seu conquistador eu esqueci o seu nome ah, não, velho, aí agora mesmo que eu não vou fazer vê se a voz, peraí, a voz de todo mundo tá funcionando posei tá, não, como é que cês vai absorver com a killer? a do edita, a do edita cacau, e do cacau, cacau, fala aí deixa eu ver, deixa eu ver, fala aí cacau fala galera, tamo junto na live do cacau o cacau é cavalo demais funciona o ADN? tá, tá, ADN está r6 com young, cacau e posei mano, não, mano não, mano aí, tamo aí, mais um dia aqui com a rapaziada todo mundo segue aí no insta tamo aí, rapaziada, zero views é nóis, né, sapo? essa rapaziada live é onde? no youtube, youtube? na twitch cada um, cadê 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 um cadê, deixa eu achar e aí, galega do youtube o Cacau, ranqueada, enfim, então eu pego a ribana ah, peraí, um casual primeiro é, eu acabei de chegar cacau, cês sabe, cês sabem, eu não, velho ataque eu não tenho um outro operador, Cacau Eu sou LX Não, deixa o de Ribana, deixa o de Ribana Não, Cacau, eu jogo de Ribana Se você escuta a mim já, eu vou levar meu mic Não, ô, velho, para de... Ah, diminui o volume, velho Pra que que vai ter eco? Eu termino a risa, aviado É melhor não fazer live, os caras ficam retardados Tá bom, grava É de multa? Ô, Cacau O que? Muta aí, velho, a gente tá aqui escutando Tá, ô, escuta, eu vou de Ribana Pra que você vai assistir a live agora se vocês querem assistir depois, mano? E você tá vivendo no momento Vamos lá Vai, começa a casuar logo, mano Pera, Ed, então, eu vou de Ribana Todo mundo já sabe, mano Tá, mas agora eu quero saber que que eu vou de defesa Eu não tenho defesa Ribana e Valky Eu vou Valky Eu vou Valky Eu vou Valky Não, na defesa eu vou Valky Velho, literalmente o Cacau é um copycat do caramba Tô jogando Parece o Luquette, mano O Luquette me ama, filho O Luquette sempre pega ela e a gente Eu pego qualquer um Eu pego qualquer operador Não, eu não quero qualquer que você pegue qualquer um Cacau, Mute Mute Mute, eu vou de Mute Ô, Cacau, outra coisa Mute e Tether Ah, você não tava de Frost Eu pensei que você tava de Frost no último round Porque o cara pegou dois caras na brocha Não Vai, Kai Começa lá Vai, Kai Eu vou de Mute e Tether Eu vou de Mute e Tether Os caras não vão assistir a live, mano Eu vou assistir a live Eu sou... Eu sou... Eu sou... Recruto Veloz Eu prefiro jogar esse mapa na Hulk Ah, senão tô com dor de cabeça Não quero, né Tá com dor de cabeça Se o Ed não pega o Legion, o Caio joga de Legion Do Cade Eu não pego o Legion na Hux Pega o que então? Mira Puta Xgrila, velho, o cara pegou O que é que eu fiz? Agora eu pego a Mira e os caras reclamam, porra Não, tô falando do LICHE Vinta o cara do LICHE Não, deixa Eu vou jogar de Valk, eu vou jogar de Valk Não, eu vou jogar de Valk, eu vou jogar de Valk Não, eu vou de Valk Agora o cara vai matar a gente Nossa, voltaram no Caio Pra que? É o... É o Ed, né, velho? Que é o Ed, né? Que é o Ed, né? Eu tô ajeitando a minha... Eu tô ajeitando a minha quase É o Ed Eu juro por Deus que eu tô ajeitando... Ok, ó Vou dar vez em você então Então foi pãozinho Faz live aí, então, Edu Ajeitando isso Faz os live aí Faz a live aí Faz a live aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nossa Mano, quita o cara, vai Quita ele logo, vai Não, 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 não Agora deixa ele botar as coisas Nossa Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? É, o Ed é muito toxic A gente tá praticado aí Nossa, eu ia apertar 5 o Ed, mano Na moral, eu quase apertei Botei, botei no cara aí Olha aí, bota no vídeo aí, ó Bota no vídeo aí Me pega no vídeo, vai Ô Ed, pode trovar, velho Quita o cara agora, né, velho Quita, eu já votei Eu já votei, mano Falta você Acabei de votar Bota o Cacau A culpa é dele, mano A culpa é dele, mano Ele me deu uma facada Cacau deu 2 no Ed Meu Deus, Cacau Pô, Cacau, tá querendo me quitar, Chico? Não, tio Foi mal Calaixo É um dos caras nacionais Foi no objetivo, né? Foi Sai de perto, mano Porra, mano O cara já tá aqui, mano Quebraram Quebraram a mira Fudeu Sério, mano Ih, tão de escudão, hein Cuidado, Cacau Cuidado atrás Ô, me proteja Que eu vou botar uma camisa Tem alguém com você, Pãozinho? Não Eu tô dando strafe aqui Velho, onde tá todos esses negócios quebrando Que eu tô escutando? Nossa, ele troca Cara entrou, cara entrou, cara entrou Vai, 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 vai Ah, mano Ah, mano Eu fui lá fora O cara apareceu na hora, mano Com o cabeça pra trás ainda Eu tava botando uma camisa, mano Eu falei pra me proteger Não me proteger Tá ruim aqui pra mim Tem o cara em cima Ah, é o cara Tem o ruim aqui pra mim, hein Me salva Me salva Me salva Eu tô dando nada Eu tô dando nada Tentando me proteger, mano Nem me proteger Ajuda o Cacau Ele tá saindo Relaxa, mano O cara não tá nem dentro do objetivo ainda Tá sim Morreu Valeu, Cacau Morreu Ah, mano Matei ele Ah, não deu Ajuda o Cacau É o bota a culpa do cara que... Eu boto a culpa em vocês, vou deixar o cara me dar TK Ai, que legal, mano E vai te dar TK, não? Não 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 A gente já quitou ele Demais, mano Já quitou Não What? Pulei, é ribano Blake Beard Eles me chamam Blake Beard Blake Beard Eu ia falar Cacau porque você não vai de Twitch, mas não, deixa quieto Porque ele não quer? Não, 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 deixa eu vou de Twitch mesmo Mano, mano, meus feet, meus feet é tipo... Eu não consegui acender o pé, mano Por que não? Eu torci o tornozê Como, mano? Jogando bola Num gambu Não, aí embaixo Você já tem o seu ovo? Workshop, eu acho Não Ou em cima, workshop Eu já Em cima, mano É embaixo É o Ligian, o Ligian, eu tô aqui marcando o drone, velho Padrão, os caras do Ligian Oh, shoot, velho Minha mira podia até jogar Tchela maaaaai, vai pegar Só pra atacar, não dá Ligian Quem é o último, velho? Alguém sabe? Eu É o Eu sou o ultimo né, até leio ó, BlackBreeze Ué, quem é o ultimo 12 times que ta faltando? Descubra Descubra, ai vai o pãozinho correndo e a caveira Oxe, eu não saio correndo? Nossa, que que eu to olhando velho? Ah não, ta olhando certo Como assim eu saio correndo? Quem vai em cima comigo? Obviamente a ribana pra quebrar o acertão Nossa, morri Meu deus Eu vou por aqui Posso morri Posso abrir aqui pão? Vou dronar Estou de banheiro Vai abrir a janela É quadrado atrás ta limpo Tem, 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 tem um olhando Ah, já era Tem hackinho Cortinho do açapão ta limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá tudo limpo, Ed Opa Onde foi esse Jäger? Na esquerda Vai, entra aqui logo Vai, entra aqui logo Deixa eu dronar na esquerda Deixa eu dronar na esquerda Deixa eu dronar na esquerda e deixa ficar caixa Eu to escutando aqui Ops, Ops, Ops Tá do seu lado, mata velho E eu to no drone O, o Ed tava com o link Salvei aqui velho Descarregadores Eu vou deixar hein Cuidado Matei o Dock Morre, desgraça Nossa, jogaram demais Morre Assassin's Creed Ai meu pé Ai gemido Deixa eu jogar de lixo É, não vou jogar de coisa não hein Cacau, se você quiser pode jogar de Dock Ou Ed, quer dizer Não, Edão Deixa o Edão Pode pegar, eu vou de Jäger Não, vou de... Não, até que eu preciso É, porque eu preciso de tipo um bandit A gente não tem mais bandit agora Ninguém mais joga Ninguém mais joga Tinha um bandit né Mas Nunca mais Cof, Cof, Pãozinho Cof, Cof, Pãozinho Porra, cara Eu vou fechar essa pão Deixa que eu feche essa pão Olha, acho melhor a gente ter controle lá em cima Porque eu acho que eles vão fazer a mesma coisa Ah, eles querem reforçar isso aqui, mano Ah, mano Que? Beleza Lula, belusca Até que é um gulantinho hein Nossa E aí Oh, mano O cara ta muito meado, mano O que eu tenho que fazer respawn e o que eu dou de cara é uma montanha, mano. O cara entrou embaixo. O cara entrou aqui, mano. Poxa, eu fui mexendo. Entrou onde? Fui fazer outra coisa aqui no meu controle. Me pegou lá também, hein. Os LEDs. Estava fazendo outra. O montanha é vivo ainda, eu acho. Só o cara aí, só o cara aí, cara. Tem vários, eu preciso de ajuda. É a montanha e outro escudo. É dois escudos? Não, não é outro escudo, desculpa, outro cara. Ah, agora eu já tô aqui fora. Pô, meu Deus, pôzinho. Caralho, pôzinho, meteu balinha em mim. Olha aí, eu não sei como não foi HS, bô. Eu fui só... Eu senti ele metendo bala e eu apertei bolo. Que balinha, mano. Reflexo deus. Foi a morra, não. Reflexo deus. Vamos dar moral, mano. Você não matou o cara aí. Você não matou ele, então não é reflexo bom, filho. É, eu não sei como não matar quando você ficou de vida. Não, reflexo deus, tem o meu nome na tela, tá ali. Olha, falando assim, Young Ress com a 9c. Eu não tenho nome, não, filho. Eu tirei os blocos. Porra, você é retardado, então. Você ficou com a cor de vida. É que o Edo já tinha matado depois que eu acertei o último tiro. Bural, foi uma bala. Balem. Balemba. Balembaça. Mesmo lugar que a gente atacou. Maravilha. O container biológico foi... Ih, agora tem bandite. Vou deixar um drone lá em cima já, Ed. É embaixo, não? Não. Putz, é o mesmo lugar que a gente atacou. O cara vai fazer... Vocês estão ligados a essa linha que eu tava, onde eu matei a Ribana? O pulso quebrou duas vezes pra pular. Duas. Ou seja... A janela, filho. Só a janela do lado da câmera ali. Não, eu sou eu não vou ali, não. Ai. Falta uns 5 segundos. Caveiro, hein, punzinho. Tem um pulso em cima. Ele tá pensando que é o Quebraram aqui É, eu escutei, eu escutei Eu vou dronar, Ed, peraí Já quebrou aí a porta? Tá quebrada já Tá Mas as duas estão quebradas, as duas estão quebradas Eu tô na merda Peraí, acabei de escutar um cara no meu drone Caveira Caveira tá Ele tá no negócio, tá na sala do sapão Na direita, ele tá no ticket Ticket room, ticket room Mano, eu tô falando que a sala da nossa direita Tá bom, então pera, eu vou dronar, pera Ah, vazou um, vazou um, vazou um Tem um bandite, tem um bandite Vazou, ele vazou, ele vazou Tem outro aqui dentro, tem outro aqui dentro Tô ligado CCTV Meti muita bala nela Ô, precisamos de ajuda aqui, véi Ó, CCTV, tá no drone, no drone Ai, puta que pariu, peraí, Ed Peraí, peraí, peraí Ai, buguei Pera, eu tô indo, tô indo, tô indo Não dá cara, não dá cara, não dá cara Eu vou morrer Ai, velho Que saco esse negócio, não tá indo Tinha uma caveira na minha esquerda O bandite na minha esquerda E o meu negócio, velho O meu rapel não tava indo, velho Que raiva Que? Que? Que isso, Cacau? Onde você vai? Que massa, mano Ó, Cacau, ele tá O bandite em cima de mim É o puço O que você tá assistindo você, hein, Cacau? Mano, velho Pôzinho, você não tem ideia, mano Eu fui, já tô noção do vídeo Velho, tem dois caras aí dentro, Cacau Mano, a caveira do ar em cima de mim É o puço e veio O bandite veio Peraí, peraí Deixa ele escutar Deixa ele escutar Deixa ele escutar Já que vocês iam ficar em cima, tá ligado? Tá aí, Cacau Ah, não, não Embaixo na sua direita Embaixo você Tava bem embaixo lá naquela sala Agora ele deve ter saído Não, cerrei todas Eles vão tá vindo por aí, hein Tá perto da sua esquerda também Ele pode fazer rotação Tá aberto É, pode fazer rotação Tá no quartinho onde é que você tava Olha ele lá, ele lá deitado É ele deitado lá Aí, deitado Atira Atira Meu Deus do céu Ué, velho Pra mim tava morto, velho Direita, direita Calma, calma, calma Aí, cê viu? Aí, aí, esquerda, esquerda Cê viu, não Na porta, na porta Na porta, na porta Aí Ele vai passar Caraca, velho Boa, boa Calma, calma, calma Tá indo pra aí Tá indo pra aí Cuidado Vai 30 segundos Aí ela tá no banheiro Aí ela vai subir a escada, eu acho Acho que eles vão botar tudo com o objetivo, velho 30 segundos Ah, Cacau Você vai ter que descer Ih, agora tu escutou É, estão 15 segundos Atrás de você, atrás de você Aí na sua esquerda Ah, tá, tá, tá Aí, na esquerda, né Aí, aí Lá embaixo, lá embaixo Achei que estivesse bem pertinho Eu escutei alguém atrás, mas acho que era da escada, né É, da escada Meu Deus, vamos lá, velho Essa balinha tem que entrar Caraca, velho 2x2 A gente perdeu o primeiro round Pô, esse não Nossa Beleza, beleza Beleza Acho que eu vou de tutti Certeza? Eu tenho que jogar com alguém do que tem Claymore Se eu tivesse de Claymore ali, eu não teria morrido Eu ainda teria matado a caveira e o bandite Isso aí Mano, na moral, os caras me fizeram, mano Fizeram um sanduíche bonito em mim A caveira veio pra frente, o bandite veio pela porta e o Fusso pula por trás Trocar a play, isso aí era Gê Mas se tivesse um com a gente ali, a gente matava os três sem morrer Cacá, pelo amor de Deus, não morre não, hein, fi Não, não morre não Mas era porque tava só pra atacar os três, mas é com mais gente Aí é pra ganhar Opa, mateu meu Aqui tá Gê, cara Tomara O cara já levou um Caveira matou, mano Prossiga seu container biológico e proteja Ó o cara levando uma balinha no respawn BUM Lembrou em cima Ah não, foi a coisa Quebrou os dois bandites Três bandites Três bandites Ficou muito mais rápido Filho de em cima, hein Pulou, pulou A caveira tava em cima A caveira tava em cima Nossa, mano, que mira horrorosa Meu Deus Meu Deus Ih, vai tá na live Meu Deus do céu Faz parte Faz parte Bambita 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 é a coxa Mano, é uma merda, mano Eu jogo Eu jogo de tech É uma cara muito diferente Muito diferente Comprar o laser aqui pro meu operador Nossa, eu sofro sem o diabo Assim, velho Eu sofro demais Caraca Que cacau Provavelmente Provavelmente Ele joga de black Não, ele não joga de black Ele não joga de black Escuta Mais uma coisa, cacau Tu não pode Velho Tem que trabalhar bonito Quando precisa destruir aqueles arames Tudo lá Quer dizer Os bandites tem que fazer, hein Mano, só começa logo, velho Isso ok Não sei Não sei porque cê foi de Nossa Não, 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 não Alguém é uma Outra pessoa puxa Porque eu já tenho um rank Então Eu e o Tem que ser o cacau Vai cacau Eu já tenho um rank Pô, mas aí eu tenho que sair, né Como é que eu posso ficar Você perde triângulo e squad Aquele burro Oxe Aquele burro Que palhaça Como é que eu tenho mesmo Mano, vinte anos de curso Vinte anos de curso Vinte anos de curso Cacau, vai buscar uma água Pega logo uma água com gás Vê se dá uma Caraca, mano, vinte anos de curso P通 res Nós távamos platino пол Eu não vou ficar nem ouro Ontem nós Tava maluso fi Mora O ed, ele velho Ele não trabalhou Obviamente ele não trabalhou hoje Uô, como é que а gira? E ele falou pra gente que ele, tipo, ele não sabia que a gente tava online Calma aí, tô me ligando aqui Mas eu não sabia Ed, Ed A famosa Não, Ed, por favor, tá na live O que é que tá na live? O que vocês estão falando? Eu não tô entendendo Igual de panquete, irmão Eu gosto de uma panquete daquelas, tá legal Aquela panquete com o syrup, no final você bota o syrup, Cacau? Claro, tem que ter Tem que botar o syrup na panquete, mas aqui, ah Chocolate milk Chocolate milk Chocolate milk, chocolate milk, ó, sério Famoso Todd Famoso Todd Todd de brigadeiro, nossa Que isso? Que isso que você não gosta de Todd de brigadeiro? Eu não sei, mas O que? Nada, velho, caramba Alô? As vezes o cara é meio retardado Que que você tá sorrindo aí, Pãozinho? Oh, vamos pra novo, o Cacau Puta que pariu, mano Oh, o Cacau não tá jogando Mentira Eu não tô aí não, tá pra mim, tá puxando ainda Meu Deus Meu Deus, mano Que sorte do Cacau Que sorte do Cacau Cacau Sorte eu não sei, né Sorte ou um azar, não sei Eu tô cagando Não, ele pegou no Legion Pegou Ai, agora ferrou Nossa, já era Ah, vou fazer respawn mesmo assim Eita, beleza Eu não tô aí com vocês Espera pro Nerd, Cacau Joga umas casuadas, sei lá A gente vai ganhar, Cacau Caraca Ele soltou, ele soltou Ele soltou o Legion Nossa, logo eu nesse mapa novo, hein, mano Velho, como que o host do party não foi levado com a gente Mano, eu tô lá que esse cara de ela seja bom, mano Senão vou ter que pegar mais Você não pegou a ela, velho Eu não deu tempo, mano O cara foi muito rápido Mano, você não pegou o Legion também porque o cara não deixou Porque o cara pegou o está falando, né Você não pegou ela É, o cara já tá... Padrão, padrão A gente pegou o pior lugar, filho, aqui é o Legion Eu não sei esse mapa Cadê, eu não sei os lugares Ele já é o primeiro andar Não sei nem o nome da... A gente ainda pode participar Pelo menos eu tô de arame Pra ajudar o futebol Mano, eu tô pedido Como assim tá pedido? Eu não conheço esse mapa, tio Mano, para, filho A gente já jogou esse mapa mais quinta vezes Joguei, sim Até hoje ele fala isso sobre Skyscraper Não, tô no Skyscraper não Não vai dar tempo, Caio Ah não, como assim não vai dar tempo? Cheguei, cheguei Cacau, assiste a live Se você quiser Tô vendo Tô assistindo Aí, nasceram Não, foi Nasceram aqui Mano, eu miei dois caras, muitos Sou menor de onde eu tô, velho Tomara que eles vêm pro aqui Nossa, tinha que ser uma montanha, né, velho Peraí, peraí, peraí Ah, vacilei, mano Se eu tivesse de mira, eu matava os deles, mano Ai, vou morrer Nossa Eu joguei três câmeras inútil Quebraram o sapão? Quebraram o sapão Mano, na moral Tem dois caras meados, hein, mano Ed, por que você tá tão longe do objetivo, mano? Calma Deixa que tá no cara Monta o cara aqui comigo Vou tentar matar Ai, tá me dronando, mano Que engraçado, velho Eu esqueço que é ranqueado, os caras ficam dronando Ah, o cara tá me dronando, cara Deitei um Fica no lead Não sei aonde, lá embaixo Embaixo aonde? Na escada, escada, escada Dois na escada Eu vou fazer um pulo Calma, calma, calma Tem um cara perto de mim Eu vou fazer um pulo pirata no sapão A riba não vai descer a escada Eu vou fazer um pulo pirata nela, calma Mano, fica quieto Um de vida, a IQ Velho, aonde? Dei um trem, um de vida Caraca, o cara tava Dei um trem, um de vida Você tava blindinhando, velho Não vi nem o cara Tem um trem, vou dar, ó Dei um ping A IQ tá com um de vida, o Edom Calma, dei um ping de novo Ela tá no trem Bozinho, fica, tá vendo essa câmera? Primeira câmera da Valky? Calma aí Tá vendo? Tô Se passar alguém no sapão, me avisa que eu mato com a C4 Tá Ninguém vai ali não, mano Tem um trem E o outro tá... Não sei É Blackbeard, ele tá perto do objetivo Ele tá no quartinho da direita do objetivo O Echo tá pegando ele, velho A IQ tá rushando, A IQ tá rushando A IQ tá com um de vida, um de vida Tá com um de vida, um de vida Tá no ping, tá no ping Ping Ela vai salvar É, pelo menos eles perderam um, né Não Só quero minha ela, só Só isso Ela não morreu por causa do tempo Tenta pegar também, clã Tenta pegar Pegar alguém A ela, pão joão Aí você tava pedindo, mas Oxi Puta, agora não sei nem onde nascer Mas eu acho que é melhor ir de blu Eu vou aqui, meu De Twitch Aqui é melhor Só tem... Cacau, mas você teve... Você teve má sorte, viu? Ah, acontece, mano O jogo... Não, 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 velho Mas tô falando sério Tipo, você teve má sorte do caramba Esse daqui é o mapa que você mais odeia Mas a gente ia ganhar E ele ia ganhar ponto Ia ganhar pontinho Tem um a menos, então... Ela tá de ela e fica mal longe do objetivo e não mata ninguém, mano Nunca vi Tá no mesmo lugar que a gente Não, eu não matei a Ekyl, na moral, velho Não tá, não tá Eles são talvez embaixo Se eu tivesse dado... Ela tava onde? No trem? É, ela entrou no... Os dois entraram no trem Eu botei uma câmera lá, você viu? Não Não olhei a câmera, não Ele já tava muito perto de mim Ele rushou ainda, né Ai, que eu Ah, entendi Mas ele rushou agachado, tá ligado? Eu dei hipfire na cabeça Daí ela não morreu, né Daí ela ficou com o de vida Tem que pegar sapão, né? Mano, eu só vou, mano Mano, eu não sei nem onde nascer Nasce ali onde eu tô, onde eu tô, é bom Dá pra gente rushar na porta aqui Eu já nasci em algum lugar Ah, tô com os... Ah Mentira É, uninha Eu vou abrir aqui e nós vai Calma, calma Mano, eu não podia tá dronando, mano Sempre quando eu drone eu morro Tá só vou, né Toma Eu tô dronando, tô tentando achar o curso Pra que, né, velho? Tá na frente do bagulho, mano Ah, que retardada, velho O cara é bom também, mano O bug fez muito barulho, mano Ah, o cara tá com o bagulho de uma bala, mano Que joga de porra aqui, uma bala Os caras são muito bons, mano Mano, eu não sei nem onde eu tô, na moral Eu odeio jogar com o time ruim, mano Onde é que é o... Aquele... Onde tem um banheiro, pôzinho? Tá ligado, aquela salinha? Vai reto É lá do outro lado É ali? Ah, é ali, é ali, é ali Não é? É ali Não, não é não Ali é da porta principal, né É do outro lado, continua reto Não, não é aí É porta principal Morreu Tá dedo Aí continua reto Vai ser a janela da sua direita Ali, ó Aqui Essa aí Ela tá aqui no meu ping Pôzinho, fica no meu drone aqui, dois segundos Ela ali Cadê seu drone? Aqui, achei Vou tentar Boa Não, vou tentar não Boa, calma Porra, mano, o cara ficou quase me matando Ô, não dá, velho Costa, costa do Bucky, matou? Hum Foda-se O cara pegou, o cara pegou Nossa, é muito ruim O Jacó é muito ruim Tá na escada Escada, banheiro Escada, banheira, não Onde é isso? Aqui? Escada, banheiro Atrás Onde você entrou? Na janela você entrou Aí, aí Nossa, eu tomei só um Meu Deus Boa Nossa, eu deixei ele com um de vida também A bala que eu acertei dele Não, o Jacó é muito ruim, mano A única bala que eu acertei dele Ele tava com um de vida e não morreu Cargão Mano, o Jacó pegou ele de costas E morreu ainda, mano Nossa, eu tentei pegar também Drug Lab, né? É onde a gente tava Quer dizer, onde é o lugar bom Onde é o... Ah, é isso aí, né? Que eles estavam Beleza, o cara deve estar reclamando pra deixar ela Drug Lab é onde eles estavam É onde eles estavam, não é? É Nossa, eu meti um TK zono, bota Não vai dar pra mim fazer aquele... Bossa, não vai dar pra mim fazer aquele... Chegou um cara de lado, puss e pés É porque eu escutei ele, ele tava no... No puss Me dá TK então, vai Me dá TK então, filha da p*** Não vai te dar, né, Ed? Ah, ele tava me olhando aí Eu quero ver Ficou na frente do cara e não matou A culpa é minha? Isso é lixo Ele ia matar na real, mano Ele deve ter deixado o cara com um de vida, mano Caralho, mano O cara pegou ele de costas e não ia matar ele? Porra Não, o cara tava de frente Ele tava... Não, tipo, ele tava de costas na hora que eu... Ah, porque... Ah, assim, eu não sei... É uma ela Que, mano? Dorme no destrói? Agora eu vou fazer a play, hein, cara Proteja o container biológico a qualquer custo Eu vou entrar no otário aqui, velho Mata a ribana Boa Boa Perdi muita bala, né, mais? Perdi muita bala, você não falou isso, cara? Eu tô marcando o banheiro Tem um escudo aqui em cima comigo Pãozinho Cadê? Na janela aqui, ó Vou sapão Eu tô com medo de ter alguém trem, mano Sempre aí tô retardado, né Matei montanha? Vai Vai picando muito Tô dando volta no trem Nada Nada Acho que vamos vir por aqui Puta merda Sapão nada Escada nada Eu tô escutando a minha esquerda Aqui, pãozinho Tá Tô marcando o quartinho Qual quartinho? Esse? Tô secado Quem? Tô secado, tô secado Onde ele tá, Ed? Me faz Tá no banheiro comigo Boa Entrou atrás de mim Cai no meu bagulho, cai no meu bagulho Filha da puta, mano De 80 balas arrombadas Ah, velho Tá na maca, mano Tá no ping, tá no ping Que? Putz, grila O DHS Eu DHS Ah, mano Calma, calma Ela tá mirada Tá mirada de você Tá mirada de você Vai, vai, vai Entrou, entrou Caraca Mano, eu DHS O cara não morre, velho Caraca, o cara evaporou os quatro Ah Estava na minha tela, Edão? Não Estava na câmera Mano, que coisa ridícula, velho Mano, ele me evaporou cego, mano Ele tava bêvado e me evaporou Incrível Nossa, pensei que a gente ia perder, velho Meu Deus do céu O que que eu tava Cara, o cara pega ESP, pega tudo Cacau, tá aí? Tá desse time, pelo amor de Deus Pô, tô aqui, mano Já vai terminar, tá 3 a 0 Ele tá assistindo, ele disse Mano, eu acertei a ESP, o cara não morreu, mano Tô putado Cacau, cê tá meio que entendendo Cê tá assistindo mesmo Ou cê tá só no seu telefone de boa Ele tá só no meu, tá quase dormindo Tá 3 a 0 Ó, o capitão é um cara aí É o outro cara 205 Não, não sei, mano Tô falando, cê viu Eita, quatro pessoas estão assistindo meu live, velho E aí, gente, tudo bem? O que é as quatro? Não sei Cacau, é um pozinho O pai do Caio Ah, então tem mais um Você não tá assistindo não, pô? E a namorada do Caio Não Ué, então eu, Cacau A namorada do Caio E quem mais? Isso aí Ah, de vez quando o Wesley aparece do nada Ah, de vez quando o Wesley aparece do nada Ah, de vez quando o Wesley aparece do nada Ah, de vez quando o Wesley aparece, né? Pô, puxinho, tô aqui no meu celular Mando, ó, o salve Mando, o salve Mando, o salve Mando, o salve, o Wesley, o Wesley, mando o salve Mando, tô pés, né? Ou então o Parras, o Parras também assiste De boa, deixa lá De boa, deixa lá Rapaz, eu caí num time horroroso aqui na casual Calma, é que tem mitos Cinco voltaram agora, hein, mano Eles tavam com cinco na última hora, gente, também Ah, tá? Sim Nem percebi Quebrou uma tweet de mim O Jaggy tá na sua sala aí Pô, cara Calma aí, puxinho Você tem uma granada pra jogar aqui? Aonde? Calma aí, deixa eu tentar pegar ele por aqui Passa no pezinho, vai Deixa eu tentar pegar ele no pezinho Aí ela tá banheiro, Edão Ela saiu, ela saiu, ela saiu Você tem granada, pô, gente? Teve uma granada, você mata o cara aqui Vou tentar matar ela Tem um cara bem aqui, mano Eu preciso que alguém mate ele Foi, né, Edão? Calma Você vai pegar ele? Não Tem um laser aqui comigo, mano Só tem um dentro do objetivo Só tem um É o Hulk Eu preciso que alguém Tente pegar o cara Drone aqui, pô, gente Tem drone? Tem Como é que ela tá do meu lado, mano? Aonde? Aonde ela tá? Abrei no corredor aqui, ó Cuidado, cuidado Não, sir Ela tá aqui dentro Ela tá aqui dentro Tem alguém aqui perto Quer que eu vá aí? Não Calma Tá perto de mim Tá muito perto de mim Vou entrar Vou, vou, vou Não O cara me ferrou Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, pôzinho Tem um aqui Pra ver a parada, cara Morri, clã Ajuda Porra Cadê vocês, velho? Calma aí, mano Tem um cara aqui Ah, hosta que pariu Eu sei que tem Nossa, eu tava com um segundo, velho Como é que eu morri? Eu tava atrás do negócio, mano Quebra aí com o sled Ah, eu vi o cara na porta Nossa, velho Vocês vacilaram pra caramba, velho Na moral Relaxa, mano Velho, um segundo eu ia pegar, velho Ô, Ed Você passou cal que entrou no negócio? Você falou alguma coisa? Ed, ele ruxou dentro Ele saiu da onde você tava marcando, velho Ele saiu da onde você tava marcando A EQ entrou dentro e morreu, mano Você não tá entendendo o que aconteceu Então não fala merda, tio Caraca, mano Beleza Só falar merda, mano Tem calma, velho Tá muito em choque mesmo, cara Relaxa, mano Cara, entra em choque Não, velho Caramba Matei Velho, literalmente Era um segundo Mano, a gente tava fora do mapa Não tinha como entrar dentro daquela sala, não Senão a gente morria Os caras tavam marcando o banheiro, mano Senão a gente teria entrado e matava e ganhava, mano Se fosse fácil assim Montar barricadas na sala pra proteger o container Ah, o cara soltou ela, mano Ah, não, é sério Ah, mano Não tá de me matar, caramba Essas tão zoando O cara retardado, velho A gente só pega a cara zoado, né, mano Sempre, velho Bozinha, eu botei uma câmera no trem de novo Agora vou olhar Vou jogar um drone Ah Vou jogar sério agora Vai, velho Marca esse açapão pra mim, por favor Valeu A primeira câmera ficou bem mais ou menos a de cima Mas dá pra ver Vou falar baixo Tá bom É, quebrar essa pulmão De cima Matei o escudo Ah, calma Capturing hostage? What? O Ibana tá comigo Onde é que foi essa porta aqui Eles quer ver Trem tem Trem tem Se você ver a câmera Trem tem Ó, entrou a Ashe aqui, ó A Ashe entrou dentro do trem Trem tem dois Capitão e a Ashe? Tô sem saída, mano Ah, não acredito Que o cara tava lá embaixo O Ibana tá me marcando O que é que o cara tava fazendo aí, mano? Na moral Tenta subir Marca Marca o trem Tá ok, o Ibana tava me marcando Marca o trem Tem dois Eu sei Marca Não tem como Não tem Tem três agora Tem três Boa Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá geral no trem Nossa, como que eu não matei Tá geral no trem Se eu tivesse de elo Se eu tivesse de elo eu ia matar os quatro, mano Olha isso Eu queria saber como esse cara me matou, mano Mano Eu tava lá embaixo, escondidão O cara simplesmente foi na sala aleatória pra me matar Lá embaixo O objetivo é lá em cima, no outro lado, mano O cara do nosso time é muito ruim, mano No outro lado aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Relaxe, mano, se eu acabar o tempo eu volto pro menu Vai, Cacau tá me convida aí você fechou o aplicativo não vou fechar agora porque bugou né se fechar se não eu tô fechando uma coisa que eu não gosto da live do ps4 é que quando você fecha o aplicativo eu para lá é bem louco não é que nem o pc que tá pra você você tá é mesmo exato é simplesmente uma partida para a partir de outro você quer que eu convide vocês é isso sim sim tá ok velho esse cara fica me mandando em baixo não muito lixo mano vocês viram que o novo operador parece que ele vai ter um escudo não é fácil já provaram que ela era falso era um concept art não mas tipo aí mostraram isso aí mostraram que ele tem duas armas primárias tipo like two assault rifles e vai ser tipo um fuse e pode ter escudo e acho que isso é muito especial dele era o escudo especial é e eu acho que eu escutei que tipo é tipo ele pode usar o escudo aí se ele quiser ele pode botar o escudo como um shield tipo no chão e aí ele pode só tipo dá ficar dando um pique que mostra de mim é tipo que nem o black ops 2 que tinha aquele aquele fios lá que você podia botar no chão é o cacau o que gosta de especial não sei o tempo viu cacau ninguém quer jogar não não imagina o cara os cara os cara vão começar a fazer tipo como é o nome a bugar janela de fora para fora tá ligado com os escudos e não vão deixar os caras sair e vai ficar retardado meu deus velho e foi aí o bisop eles postaram no insta uma foto do tipo do do primeiro jogo lá do brasileirão aí você vê o gohan e o zig na trás se olhando tipo se encarando e aí na frente dele está o sexy cake que eu vou mandar o sexy cake é muito top ele é um skrillex pãozinho da vida é um skrillex que joga né joga de bola pelo menos joga muito na cade manda lá no gamers mandei o tempo cheio no seu tempo viu cacau ninguém quer jogar não rapaz vocês estão muito meu deus e o leo tá assistindo velho o leozinho leo reaction o leozinho gameplay cacau tá procurando para você tá procurando ok ele falou é de viado o leo vai me mamar isso deve ser alguma coisa do naruto alguma coisa assim o leozinho é uma cruz mano beleza o cara tá fazendo a cruz tipo repreendendo o cara do naruto a beleza bonzinho sendo que tá aprendido você tá repreendido o leozinho caraca velho ô leo para de mandar meu inserido o cara tá na live cara deixa o cara montar o leo vai me mamar eu dava dislike depois dessa ai eu também acho pode dar o cara não deixou ficar na live eu posso botar o o o o o a conta dele em timeout Põe o usuário em timeout Onde é o melhor lugar mesmo? Penthouse Tem tanto tempo que eu jogo bomba nesse mapa que eu nem sei Eu ia falar ela me jogar de um operador ai, mas deixa ficar quieto Quer jogar do que? De Legion? Não, não quero falar porque senão a pessoa vai querer dar Eu quero dar também Smoke? Não vou falar Eu quero dar Eu não jogo de Smoke, fi Ah não Eu 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 Obviamente que não né Eu ia jogar de ela Será? Será? Quem fica dentro do objetivo não pode ficar de jogar de ela Também acha Ei Vocês não estão reforçando entre... Você está forçando o banheiro, Ed Ah não, Ed Ah, o Ed é retardado Eu vou fazer pela pirata Putz, você é muito burro, velho Não, é verdade E esse cara aqui, velho? Não, é verdade O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você fez isso? Ai, ai, depois eu sou o retardado né Nossa, que burro, velho Ele reforçou bem... Ele reforçou aqui Oita Bem dentro Literalmente Quebra isso Quebra isso Quebra isso Pera aí, pera aí, pera aí Onde você vai fazer pela pirata, Ed? Aqui? Eu não vou usar minha C4, não Beleza Então Se você quebra Se você quebra isso daqui, velho Eles não conseguem plantar Fazer aquele plant do banheiro Que isso, mano Que isso Oh, eu estava dando reforço Quem tem um? Me ajuda aqui, me ajuda aqui Eu deitei um Eu deitei um Me ajuda, me ajuda, me ajuda Tem dois caras aqui comigo Tô dando uma volta Tô saindo Tem que ser o pãozinho O pãozinho é o coisa Segura, segura Tô aqui, tô aqui Onde ele tá, onde ele tá? Tem dois, tem dois aí Cuidado Escada? Não sei Eu deitei a Twitch Nossa, só tá aí o Cacau Olha ali, ó Cai Olha isso, Cacau Próxima vez que você for reinpassar, velho Faz comigo E termina isso daqui Cala a boca, mano Tem dois caras aqui com a gente Calma aí Tem você aqui atrás Ah, tá Escadas que tem, hein Escada atrás, pãozinho com você Escada atrás Peguei Acá, matou um Não Ai, kill Peguei, ai, kill Tem escudão, hein Recarregando, preciso de cobertura Escudão aqui, hein Escudão no corredor E dei HS no outro e ele não morreu A Twitch tá com um de vida Ai, ai Na escada Não, pra que, Cacau? Um minuto e trinta, velho Relaxa Calma, calma, calma Pra não entrar Eles não vão entrar Tem um gu ali na porta Tem um gu na porta Tem um gu na porta Te aviso entrar Beleza Bota um smoke ali e eu aviso você entrar Aonde? Ataca um gu Ataca ali, bem ali Beleza Escudão tá lá Escudão tá lá Escudão tá lá Tá, deixa Quando eles pegarem o gu Eu te aviso Tá Twitch um de vida, hein, mano Tá, beleza Pegou a câmera da Valk A Twitch Dom da cara Pegou o seu smoke Os três tão ali, Dom Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera, Dom É, tão os três lá Já vão mirar de mim Olha a câmera, mano É, mano Pai de marcar, velho Velho Velho, vai no game time Manda esse cara parar Não, eu já destruí a câmera Já, relaxa Hum Se vier atrás de você, Caio Eu tinha vindo Caiu no gu, caiu no gu Mano Caiu na minha mina Caiu na minha mina Deu TK A Twitch tá com um de vida Boa É, montanha, montanha, montanha Montanha Montanha, montanha Vai um de cada lado Calma, Caio, calma Vai, Dom Meu Deus Aqui Deixa eu te chamar pra esse cara Rapidinho Não Yo, pode parar de pingar nas câmeras? Então não pinga nas câmeras, porque nós temos Não se preocupe Lá não Então é, aqui foi na hora que o cara quebrou a câmera Porque o cara ficou marcando Ah, entendi Falei pra ele parar de dar ping nas câmeras Porque tá chato essa bosta Mano, os caras rusharam em... Se eles foram... Velho, se eles foram... A gente tá 24 na party, relaxa Nossa, a gente vacilou, velho Qual foi? Ai... Alguém tem smoke? Ninguém tem smoke, né? Por que, velho? Por que, velho? Aqui... Aqui a gente ataca... A gente vai pelo banheiro, ataca em smoke horror e planta bem na ponta do banheiro GG Ah, mas ele vai levar a C4 na hora Ah não, não é... não é penthouse não Onde é que é isso? Cozinha Cozinha Meu Deus Nossa, precisa de montanha, velho Olha Tem caveira Cozinha é fácil, mano Cozinha não pode tocar Vai um na porta principal e pega o banheiro GG GG E os outros lá na frente, que ela tá com o C4 Tem gu, hein? Ou, tweet Cê sabe onde é a bomba? Cê sabe onde é a bomba, né? A bomba é literalmente na salinha do lado do banheiro, mano Eu sei, velho Mas eu tô falando exatamente dali Então, se pegar banheiro é GG Que bem é um gu Cês quer que eu... Cês quer que eu pegue em cima? Se tem alguém em cima? Tanto faz Nossa, qual que é onde aí? Hs é esse cara Ela tá em cima, mano Eu Trago Pode, pronto Se eu tivesse um dia inspirado Se eu tivesse um dia inspirado É uma caresta Pô, tá quebrado ali em cima, hein? É, foi onde o cara fez o respawn O voo que tá muito meado Tá muito meado mesmo Não quebrar a janela pro respawn, calma Eu vou fazer rápido aqui Tem que ficar de olho ali, hein? O voo que tá muito meado, mano Meu Deus Que cagão Então a gente vai plantar a bomba B? Vou pegar o cara de cima aqui Bomba B? Filha da puta Oh Caveira tá comigo aí, mano Aqui Fugiu Tem um hook muito meado, né? Se por onde ir, mano? Tem um cara no fim do corredor, Ed Tem um banheiro Eu vou tagar se você vara Pior que você não tá no lado esquerdo Eu preciso de você no lado esquerdo Peguei, peguei, peguei Pegou o Legion, pegou o Legion Calma, tem uma frosh aqui, tem uma frosh aqui Tá bom, tem um cara diretamente na frente, Ed Perto da bomba É, na bomba É, na bomba É a frosh Eu tô ligado, eu tô ligado Ela vazou, vazou Banheiro, banheiro, Cacau Não, vazou de novo Tá no banheiro Tá no banheiro Ela tá no banheiro Tem alguém naquela sala? Ela tá comigo, ela tá comigo aqui, ó A frosh? Eu tô falando frosh Eu tô falando aqui, ó Tem um vindo aqui Peraí, Ed Eu vou dronar, Ed, Ed, Ed Drona Não, tá no banheiro Não, tá no banheiro Frosh e Hulk tá aqui Esquerda Pro Hulk Tá aqui, pãozinho Se você atirar com a Ashe ali, eu vou dar medo neles Não é ela comigo, calma, calma, calma Vou matar ela Tá, 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 tá O que você quer que eu faça, Ed? Ela tá bem aqui, ó Fica mirado, fica mirado Opa, pa, 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 pa Hulk, Hulk, agora tá dando a cara Hulk tá dando a cara Boa, deita ele, deita ele Vou plantar, vou plantar Tô plantando Planta, planta Calma, calma, eu tô sem bala, eu tô sem bala Monta aí Tô marcando aqui o bagulho Ai, quase que eu morri Ai, caveira, caveira Banheiro, banheiro, banheiro Caveira, banheiro Cacau, pode me pegar, Cacau, Cacau, Cacau Calma, 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 calma Não, ai, cara Tô do seu lado Calma, cara Tá, eu tô do seu lado, filho Calma 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 Calma, você não tá andando pra cá Boa Tá vivo Tá, filho Mas, pô Mano, eu não tinha... Tô do lado do cacau Calma, eu botei um Claymore Boa Minha tá horrorosa Mano, esse Hulk não querer morrer não, velho Eu tenho um Smoke, tô Kitchen Blue bar, Sunrise Hulk Hulk e Billard de certeza? Não sei Tá bom Hulk e Billard Tem que ter muita trap, hein, velho Vai... Eles vão jogar de montanha a câmera lá fora eles vão jogar de montanha eles vão eles vão jogar bota o legion bem ali fora naquela passarelazinha tá ligado não é onde sobe a escada não não a passarelazinha aqui vou quebrar o cara botão que é só cacau sai vai entrar não vai reforça isso marca é eu vou precisar que depois vocês marquem para mim bem embaixo da só a linha onde eu tá ligado ali onde eu tava marcando cai não na frente da porta caso eles falam que eu tava velho cacau marca bem aqui pra mim ó a beck na porta bem aqui por favor o cara tá botando velho botou mais que é só tão aqui então eles vão ver que eles vão ruxar tudo aqui velho deitou mas não vai matar não não vai matar não marca aí cai marca aí precisa me salvar agora não matou submeti bala no cara eu vou morrer eu vou morrer a galera ajuda o cai só não dá cara mano só não dá cara tá bom não é tem uma twitch não tem como sair velho não tem como não tem como não tenta pegar os cara por baixo cacau cacau tá vendo a câmera segunda câmera fica na câmera me avisa se alguém entrar tá tá ok tá bom pode deixar eles vão ruxar em mim velho não cacau já tá na câmera se ele ruxar eu mato por favor boa 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 calma aí cai rapel do teu lado cai ah você reforçou aqui também né mano demente velho aonde eu não reforcei isso calma mano só calma calma é cadê o que é só um tá no rapel em caiu tá no rapel em matei bomba 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 tá aqui comigo morri puta merda tô dentro da bomba velho ele vai vir em porta ele vai vir em porta tem um gu boa tem um gu boa boa caraca nossa não sei como é que sobrevivei tanto tempo assim mano não sei porque eu dei drop shot eu sou retardado ali boa meu deus quem reforçou foi o cara velho não fui eu quem reforcei ali alguém reforçou porque eu vi que o castle reforçou só do lado da porta né é eu sei o cacau acho que foi você não foi o qual aonde vocês estão falando bem aonde eu tava ali na pras costas é eu reinforcei ali por isso que eu quase morri eu não precisava que é que daí eu ia jogar biriba ali o caio podia fugir ah verdade entendi se o cara tivesse plantando é e eu já vi um cara botando até mira ali é verdade é então é o que os próprios eles fazem é verdade vacilei é de boa também cada jogo a gente aprende mais uma é não tô falando sério até eu aprendi naquele é verdade aquele cantinho onde eu tava fi ali é deus então penthouse putz nossa vou dar um root mano nossa vai ser da hora agora não sei nem onde eu tenho o cara voltou velho que saco vou dar um root da hora agora ai caraca como é que eu vou fazer isso agora falta levar respawn né mano ai nasce na frente do prédio velho nossa cacau ia atacar muito o tétil lá dentro vem com o banheiro com a gente rapidinho só na sapão o bus ta fazendo spawn kill aonde você nasceu pozinho o bus ta fazendo spawn kill aonde vocês nasceram ai nossa pra que você nasceu ai cacau nem sabia eu to indo ai já to te encontrando ah ta 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 atrás de mim cacau sou eu subi aqui cacau 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 calma 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 eu tenho um twitch mano calma eu não gosto não relaxa pra pegar prefiro que pegue isso bandit ta indo ataca um ali bandit ta bilhar ele foi pra la voltou eu acho vai tudo limpo tudo limpo nada sério não já destrui ah ta 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 olha eles não reforçaram em um lugar do banheiro pera por enquanto opa tacou alguma coisa aqui ela tacou uma elo aqui velho escutei ed ou ela não ta bem na porta peguei ah ta velho tem muito nego aqui velho que isso eu ia quase sair eles ta me empurrando é não sei ta dificil atacar ai mano ta realmente dificil vamo vip tem um cara la tem um cara vip drone aqui pra mim drone aqui pra mim vai cara rapidão vai calma 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 olha esquerda primeiro tem um kill hole ali cê viu cê viu o kill hole vi viu se tem um atras de você atras ai atras tem tem um bandit no bilhar opa tem um legion ali pera vou dronear de novo tem mais um tem um kill hole ainda tem um kill hole velho velho voa ta com o legion no meio kill hole ta opa mira ta ali ta dentro ta dentro ta no ping ta no ping vazou vem quando cê foi ó tem outro o legion ta atrás da cama legion ta atrás da cama mas mata um kill hole vou dar um ping vou dar um ping se prepara 3 calma calma não é kill hole não é kill hole não é kill hole vou dar um ping ai não deu 20 segundos 20 segundos ah verdade vou ter que ir velho vou ter que ir planta 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 não pode ter um burro ah mano do céu ajuda ah atrás que negócio nossa que jarabe nossa velho batatei ah mas também velho mano eu to sendo ah que raro mano eu to bugado não é possível to de boa velho a gente precisa de montanha velho esse mapa esse mapa é tipo você precisa pra toda quase todas as bombas você precisa de montanha a gente fez a play errada qual a outra play a gente fazia? pra dar certo o bagulho o bagulho era subir se o poço não me pega a gente ganha o jogo a culpa foi minha eu que vacilei se eu pego aquele poço se eu pego aquele poço a gente ganha o jogo vai ter vai ter montanha velho vai ter montanha vai ter montanha meu deus nossa que isso velho o cara vai de tchachanca velho deixa ele ta inútil mesmo não importa o que ele fizer o cara ta 0-2 cacau cacau você velho o melhor lugar é pra você ficar bem ali no banheiro e atacando em smoke se os cara tentar tá vou fazer essa punha aqui quer ver oh reforça lá a cozinha em clã não 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 reforça nada que ta reforçando aqui na minha esquerda olha o drone da twitch aí mano não cacau não precisa reforçar não o cara não pegou o drone da twitch mano o filho ta bom ta bom ta bom ta bom ta bom reforça aqui velho reforça aqui reforça aqui tem medo de reforçar ali mais importante to sendo explotado horrores o cara não consegue quebrar um drone mano na moral e aí deixa a twitch passar mas não mano para animal retardado pra porra do drone só espera velho só espera ela e o goo ser ativado vai velho vai lixo mano o cara vai ficar de costa pra pra ele é burro ele é burro ele vai morrer é muito burro é muito burro ta aqui ta tudo aqui ó escudo e eu que tenho que me jogar agora bora se você segura ganha esse round então segura cacau você ta bem onde é a porta tô calma aí se eu nossa jogaram smoke agora vamos fazer um pixel aqui em cima não faz um pixel em cima ali ai pô não da não da como não eu tentei não da o chão é reforçado caraca esse drone ta atrás de mim vamos entrar hein velho ai to cego eles vão plantar eles vão plantar eles vão plantar cê saiu aqui pôzinho não 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 vamo plantar cozinha velho olha a câmera cara olha a câmera olha a câmera eu to olhando to olhando to olhando eu vou te avisar nossa senhora do céu eu vou te avisar se vai plantar ou não não sai aí fuleiro ta plantando ta plantando plantaram de onde ele botou o fiso em cima né velho oxe na penthouse tão tudo lá fora esperando você não montanha ta dentro é meu deus mano como que ele me matou velho eu tava na tava na câmera atrás de você foi mal eu já tinha saido mano que mentira mano coisa de jogo com essa bosta bem eu vou jogar de pode jogar de ribana vai joga de ribana que eu vou jogar de ring velho porque ta um saco isso vocês não ta muito difícil de plantar sem smoke me da bomba ai quem tem valeu mano eu vou de montanha velho vou de montanha não sei cacau eu vou de montanha não porque eles velho talvez eu precisar de ribana pega ribana você joga melhor de ribana também vou tacar smoke ó eu vou tacar smoke eu vou tacar ging pra caramba se você não quiser ser cego vamo avisar sai longe pra localizar as bombas acho que eles vão bar cozinha? não tem como fazer cozinha no ar impossível blue bar então Por que é impossível ser gol? Porque eles ganharam por aqui Ganharam não Ganhou o primeiro round Bilarde e Luca Ah é verdade eles ganharam Aqui era boa montanha Exatamente Vários lugares era boa montanha Mas aqui tá certo Os caras tá botando bandite horrores nessas bosta Eu não sei o que vocês querem trabalhar pra qual bomba Fala logo Eu vou pro Ruca Tá bom então Eu não sei Eu não sei atacar aqui Trabalha Ruca É isso que é o modo de atacar Eu vou entrar por aqui Olha a porta já tá aberta hein Do Ruca Ai eu podia ter matado ela Boa Boa Mano Se vocês vissem o que eu acabei de fazer Você ia me chamar de Deus Boa Mano Puta que porra Tá aqui Tá aqui comigo Sabe onde é que ele tá? Aham ele tava bem atrás do negócio Cacau vem pegar bomba aqui se você vai pra Ruca Eu vou fazer outra coisa Nossa O outro tava atrás do Pera vou cegar Vou cegar Tava na salinha do bilhar Tava na salinha do bilhar Tava na salinha do bilhar Tá lá ainda Ai pôzinho Não Mano Mano pra que véi Porque eu tô pontano Tem um cara só Meu Deus Caraca o cara meteu o HS no Pozinho Não matou Cadê ele? Mata ele Pozinho tá na sua direita Na sua direita Aí Ué Tá aí Tá aqui não mano Tá Ele tava aí? Tá Tá vindo aqui Tá vindo aqui roedor Ai eu segui Tá indo atrás véi Ah mano Puta que pau Meu Deus Mano roubou minha kill ainda Cacau Eu tava ali contigo Tô zoando Tá zoando Mas não foi Deu drop shot Um cara cara morreu Olha isso Coisa de sangue que eu tirei nele Os cara me servam Três vezes Mano eu até filmei Eu vou lá até mostrar pra vocês o que eu fiz com os cara Minha bala não tá entrando nem a palma Essa bosta Diogo velho Caraca Jogar de V-Bando não pegou o meu outro cara Velho pelo amor de Deus velho Tira a bomba Chato pra caramba Platina platina moleque Pãozinho tira a bomba velho Na moral Eu não tô com bomba não Nossa ainda ganho o pack 120 pontos Vamos lá É o Kaká que tá com bomba Eu que tô com bomba Pera aí então Puta negros Eu gosto de bomba também Vai puxa pro main menu Ah pera aí Nossa o cara é lixo velho Até o nome dele é lixo O meu já volto O meu já volto Não começa Não começa Não começa Tira 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 Meu Deus Eu vou tirar a bomba Nossa pra que que eu fui clicar aqui velho Eu tô com bomba Tira 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 Ué Você tá com bomba ou você tira bomba também Não sei, deixa eu ver Eu tô com bomba Calma aí Abri meu Pax Tá branquinho, mano Short que ia dar Valkyrie, pode começar Que dor no pé Nossa, mano 3.700 foi pegar Platina 2 Cê é louco Diferença de 400 pontos Quando eu tiver Pra escolher personagem, me avisa, por favor Tá procurando, né, Kaká Pra você Sim 26, 27 segundos agora Tinha que tá jogando ontem Ontem nós tava cá lá Opa Que vê Que vê Que vê Que vê Que vê Que nada É suave Olha o mapa Tá escolhendo o Ed Cacau Esquece Não, não Não, não Não, não Não, não Porque eu ia falar pra você pegar A Twitch Mas o Ed tá jogando O Ed tá jogando Deixa feio Eu acho que essa season É a season da Twitch Toda season É de troca Pelo menos O ataque Uma vez Cara de Deus Uma vez com a season Com a Twitch Depois é com o Black Agora eu vou topar A Twitch Embaixo Obviamente Embaixo E não escala Nesse time 120 O container biológico Foi localizado Adriano Adriano é Nível 24 Velho Esse acessa Nível 59 1 em 49 Smurf 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 184 10 segundos Pra inserção Jäger vai ficar na garagem Então Ai ai Vem Eu vou pegar minhas Prossiga até o container biológico E proteja Calma Olha o spawn Não O Cacau já foi sem olhar Já ia levantar Escuta alguém A Flush tá bem na frente Mano A Flush tá bem aqui Onde é isso? Mano Mata ela Caralho Mano Eu tô dando Vai lá Eu não tô Ninguém tá perto de você Cadê ela Ainda tá lá Como é que não tem Aham Saiu Marca Botou o Flush lá dentro Calma Botou o Flush lá dentro Cuidado Caraca Jäger tá garagem Eu só vou abrir um Velho Eu não vou gastar Meu imbano inteiro aqui Só vai Abre Nos vemos do outro lado Quase peguei o Jäger Jäger tá aqui no corredor Filha da putz Velho Tocou o granado no sapão Eles não reinforçaram Pegou o Jäger? Não Não Frosh O Jäger também tá aí em cima Tá botando o C4 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 É aqui velho Aqui tá louco Aí ó O Jäger matou Matei Boa cara Vai sem querer O Legion tava no wrong place At the wrong time Velho Eu tô continuando drone Eu tô um pouco longe Cuidado Quebrar o sapão? Quebra a mira ali Calma eu vou quebrar Calma ela tava na frente da mira Isso porque eu não consegui quebrar Calma calma Mira onde eu consegui quebrar Eu vou quebrar Vou quebrar Quebrei 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 Boa cara Boa Vai lotar de 12 Eu acho Ela tava com a 12 na mão pelo menos Que isso? Nossa eu tô Wow Que doido agora Nossa vai de colocar um Aonde? Atrás de mim Ah mano Me salve Me salve Me salve Quem caiu nossa palm Me salve Eu tô indo Caminho de rato Caminho de rato Ah po Nossa Tá na sua direita Tá na sua direita agora Tá na sua direita Direita mano Meu Deus Puxou atrás Atrás do Oga Tá aqui ó Tá aqui Marcado Marcado What? Puxou Puxou Vai puxar Tá aqui Tá aqui é só Velho Ai caraca velho Moço evapora Mano como que eu caio na frost Ô cacau Você desceu a sapão E nunca foi mais Que que foi? Eu desci Eu pensei que você Eu não sei como você não caiu na frost Não eu desci atrás de você Ou não Não você desceu na sapão E você não tava vendo de cima da sapão a frost? Não Não vi Não vi não De verdade Velho caraca Velho vamos dronar antes de pular dentro do objetivo Eu não pulei dentro do objetivo Eu pulei Exato Depois Eu levei a mira mas eu não pensei que a outra tava dentro do caminho de rato ainda Enfim mas não tem que saber né Você reclamou quando eu pulei aquela vez? Só que aí foi repetir meu erro A gente só morreu porque o cara caiu na frost A gente só morreu porque o cara caiu na frost Ah não caveira faz isso não caveira Não caveira Abrei cair Ah fecha aí Calma eu vou botar eu vou sair de novo Velho vai logo eu preciso botar lija hein velho Vai então bota vai fecha aí fecha aí Não agora você vai ir lá e fecha Tá aqui ó garagem comigo hein Eu vei um Quebrei um gadget quando eu reforcei a porta Deve ter quebrado meu lija é quebrou Peguei o jacal Cês tão ligado azul né Vai ter o lugar só Vai ter o lugar só Vai ter o lugar só Ai não vai matar Não os cara deu tk mano Nossa double tk velho Como é que ele não foi quitado? Saiu garagem Entrou entrou Como mano? Eu tava fora Calma calma Velho não velho What are you doing? Você não matou o cara O cara tá com o revólver na minha frente Eu não sei como Ele levou bala pra cara Ele não morreu Ah ué não Meu Deus Ué ele tomou bala Ele não morreu mano A culpa não é minha Tá bom Deu velho Não vou morrer não Por favor Valeu Valeu O cara tomou bala Não morreu Não importa velho Só vão ganhar Os cara que quitaram Vão poder voltar Jogar? Qual vai ser? Ninguém quitou velho Isso que é um problema Não fez sentido Como é que o cara não foi Eles ganharam embaixo É como é que ele não foi Eles ganharam embaixo Eles ganharam embaixo Vai ser garagem Puta Troca comigo Eu vou de termite Eu vou de termite Vai derribando Vai derribando Se eu morrer Fudeu Então Não morre Vai ter nasceu lá atrás Cadê? Cacau de tete Não precisa de ribano Ah ribano tá bom Boa Não é garagem Fuck Bar Ué Bar ou em cima Se for em cima É GG pra gente É bar 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 Partiu o strip velho Eu vou entrar pela garagem Não Mas precisa de você Se tiver mute Ou bandit velho Tá Então nasce strip já mano Nasce strip aí cara Eu sei Eu tô trocando Caramba Só tô mudando meu drone Ah é bonito Vai lá ribano também Ribano Vai lá pro strip Ribano Cinco segundos Prossiga Prossiga Seu contender biológico E protejam Cacau Fica bem aqui E se prepara se eu preciso varar Se você precisa varar O Jag tá muito meado Onde Tava garagem De novo Nossa vou matar o Ligian Tá pode Começa a quebrar a porta Na minha frente Ah pra onde tem esse Jag Tá limpo Tá limpo O strip tá aqui Limpo Vai começa quebrando a porta aí Não tem ninguém aí Mira agora essa porta aqui Do Que conecta o bar com o strip Aonde Ele subiu a escada então Porque ele tava aqui Deixa eu ver Não ali Cacau Mira ali Aqui Tô mirando aqui Porque ele tava aqui dentro Ed no corredor Eu tô dronando Ô eu vou abrir strip hein velho Você tão preparado? Não tá em cima Eu vou abrir o strip Não droné agora A menos que ele passou Exatamente na hora que eu fui Três Dois Um Abrir Eu vou entrar Calma Eu vou entrar lá Dá pra fazer uma play da hora aqui mano Mas eu tô com medo desse Legion mano Ah não tem ninguém pra usar Mano ele tá em cima Eu tenho certeza Vou dronar Eu dronei Fica aí Cacau É não tá em cima não Só vou entrar Calma aí Dão Cuidado que aqui tá quebrado Nossa tá Mano eles não botaram Eu tô ligado Calma Eu vou quebrar aqui Cuidado que ele pode fazer a rotação em cima da gente Cuidado Eu tô fazendo dronin pozinho Calma Eu quebrei um gu Calma pozinho Deitei Não Eu deitei o Legion eu acho Calma Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui pozinho Tá aqui tá aqui Mata Ai Frost Ela passou Ela passou Ai fizeram trep comigo velho Ah Frost tá aqui ó Tá aqui ó Tá bem deitado aqui Matou Matei Ela tá no objetivo direita Ela tá Tá indo pra você Tá indo pra você Tá indo pra você Tá indo pra você Vai Cacau Fica a melhor daí Cacau Vai Cacau Vai Cacau Melhor lugar pra atacar aí É Aquele strip Vamos Bar Garage Garagem Pega a mira lá Ou não Toda a gente faz o que é por não dá certo Tá 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 não pode deixar Pode deixar que eu vou Eu faço meu Eu consigo queimar lá em cima Pode pôr Cacau vou precisar daquele milt ali Pra botar só em cima é da Eu faço eu faço eu tenho Da onde? Em cima tá ligado que Nossa o cara vai de recruta Em cima Nossa ele não vai conseguir reforçar Velho reforça tudo Menos a Menos o bagulho do lado ali É que tem Não reforça isso Não reforça isso Não reforça isso Não reforça aquilo Vamos terminar Dá pra reforçar tudo embaixo Em cima Ah dá mesmo Vai lá então Nossa tô levando choque Cadê o estoque? Cacau bota aí o milt Que é pega no Drone e Ron Mas não deixa Tipo a Twitch não pode pegar Cadê a Twitch? A Twitch vai matar o cara Peguei 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 Cacau cê vai botar bem Não 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 Bota aqui Um aqui Cacau O outro bota aqui Não velho Bota os seus miltos lá embaixo Eu vou ficar aqui em cima Pega esse mit aqui Pega esse mit, rápido Eu vou ficar queimando aqui É que você tem que ir rápido, velho Eles vão atacar ribando essas coisas e aí ferrou Ai, tá muito nervoso, calma Tem que pegar a Twitch aí É, eu tô olhando ali no drone roll, velho Puta, tem Tether Tem Tether Tem Tether Tem Tether pra caramba, velho Nossa, o recrutão tá paradão lá Vai morrer Eu tô quebrando, hein Ué, Dão, deixa uma câmera aí pra eu fazer a mutação Quebrar essa ponta Você deixou a câmera? Não, mano Twitch, eu tirei um pouquinho de vida dela Nossa, dá pra eu matar aquele cara ali de rapel, dá não? Ele tá mirado em mim Boa É, termi... não, Twitch É Tether Termite Nossa, eu quero a Termite Toma Você morreu, Cacau? Não, eu perdi Mano, esses caras, eles atacam igual a retardado, mano Ah, você não botou a câmera dentro, mano Tem um money room, ó, tem um money room Tem um money room, preciso de ajuda Beleza, não acaba morrendo Eles já abriram, já abriram buraco aqui no bar Você tá tretando com o Buck Eu preciso de ajuda Tô indo Cacau sai com o Buck, mano Cacau sai com o Buck, mano Cacau precisa ver Tô sobrando a escada, Puzzi Tá subindo a escada Peguei o Buck Boa Ela tá aqui comigo Em algum... não sei aonde Exatamente, mas ela tá aqui comigo Cacau, calma, tu... Tá, ou na porta principal Ou na porta principal Ou ela tá no buraco do... do Thermite Buraco de termite Buraco de termite Tô tentando ver na câmera Mas não dá Vê se não entra Não tem como Não tô conseguindo ver Acho que é ribana a última também Tô escutando perto do pozinho Quebrou aqui eu acho Acho que tá manda em room É eu escutei uma explosão Money room velho Money room peguei 4k filho Não é money room não O que que é money room Cacau money room é em cima de você É em cima de mim Ali em inglês Eu sei que é utility closet Mas não sei como é em português 4k pai Eles vão garagem então hein Eles vão garagem Vamos fazer a mesma play Botar ribana 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 É I wanna get check on Ed Faz assim Ed Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar todos os bandit e mute Eu vou quebrar todos os bandit e mute E eu vou entrar por cima Não é garagem Não é garagem Não é garagem Deve ser bar de novo Bar ou bedroom? Nossa se for bedroom é muito delícia Não é bar É Bedroom Ed Sabe aquela parede que eu sempre quebro Que eu fico de rapel Não É aqui que você tem que quebrar Caio Velho do lado Tá mas se tiver bandit essas coisas Não vai ter Não vai ter não Os caras não são espertos Ed que é aquela parede que é pra fora do lado do wait room Aqui onde tá meu drone Ah sim tô ligado Eu quero me relaxar Eu vou quebrar a primária Eu quebro os açapão Os caras não tão nem reforçando Pode sair Sai 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 com o drone Nossa Meu drone tava fora e entrou de volta Que isso Causou a briga Causou a briga Lógico Localizado Hum Deu on É assim que eu gosto Vai dar fast Vai dar fast Deixa eu botar alguma Ah vou levar a resposta Vê se tá enforçado aqui na direita Ed Tá na outra não Não tá sim All money room Ah tá reforçado Mano eu tirei o gu do cara no ar Calma aí clã Não vai com tudo Vamos matar o Jag Ah matou Ah eu preciso da Ashe 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 Pãozinho preciso de você aqui velho Acabou já Nossa quase que eu dou TK Nossa fodeu Mano como eu não mato Eu perdi vida demais velho Eu não tirei você Sorte sua Eu não tira nem você Eu sou o TK ou o Eddie né Você precisa Eu? Como que isso é eu? Não foi o cara Ótimo aí O KK jogou demais O KK é um MVP O KK é um MVP Nada 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 Nota 3-2-2-2 Eeeh platina 3 Trinta e um percento de chance Mano E não ganhei Tá aqui Rapaz falta um Ganhei com 10.20 3.50 3.50 Bota um match também Arranx Pegar um urinho Três horas Já minha mãe tá aqui em casa Já vai Abarroca uns 5 partidas Para rompear Bota outro teammate Esse cara é muito fraco É puxa aí Porque o Gemma Ele vai Ele vai querer abrir Alpha Pack Tudo Alpha Pack A Alpha Pack Cacau Da Lido Pô tem que ganhar Uma Black Ice Cara Que não vem Eu também não ganho Tem só pra pistola Não tem pra Eu só tenho Pro Fuse E pro Glass Só vem branca Red guia Pra IP Provavelmente você não tem Pra as armas Que os caras não usam Pra pistola Do Smoke Tem 4 poucos Azuis Pulse Castle Porque você também comprou Né O Pãozinho Frost Eu não comprei Eu só comprei O do O do G O resto eu ganhei Tudo em pack O da Frost Do Castle Do Pulse Banco Banco? Banco Ai velho Meu Deus Nossa Fazer resposta Ai minha mãe vai entrar agora Aqui velho Ai saco Porque a gente tá com um menos É O que eu ia falar agora Nooo O cara quitou Antes de começar a partida Ah mano Sempre tem que ter né A partida zoadona Né mano Num banco ainda Sempre é no banco Sempre é no banco Já notou? Sim mano Isso que eu ia falar agora mano Sempre é no banco Acho que eles tem o recruta Eu e o Edão Eu e o Edão A gente se dá mal no banco Sempre Eu me dou mal no banco Não mas o que eu e o Edão já passamos nesse mapa Que Velho O pior de tudo Se eles fizerem o glitch aqui velho Eu vou ficar muito putaço Mano O dia que você me falar Que você e mais um Fez 28 kills nesse mapa E não ganhou o jogo Eu vou ficar muito Eu vou ficar muito Vai fechando Vai fechando Vai fechando Tem que fechar lá o sapão Hein velho Tô indo elevador É Não fecharam o objetivo Não não Edão 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 O que você tá fazendo? O que você tá reforçando aí? Eu ia reforçando Eu ia matar Eu ia matar Eu ia reforçar Eu ia matar Eu ia reforçar Ó Quem não reforçou nada? O que eu dou o sapão aqui mano? Eu botei Quem não reforçou nada? Eu botei dois Eu botei dois Eu botei dois Pra que garar? Meu Deus O que eu respondi? Oxi Ali os cara quebra e mata geral É A gente não tem nenhum reforço Dentro do objetivo Viu velho Só tem um Que eu botei Mano relaxa Até os cara chegarem no objetivo Não é marco geral Caraca Vocês tão marcando garagem não Ali Vai lá e marca Já tô Faz o pixel Aê Não Agacha Deita Aí Aê A gente quebrou o sapão eu acho Qual? Aqui do meu lado Não quebrou nada Então ela quebrou alguma coisa Não não quebrou Ô Cacau Cacau não reforçou o sapão mais importante da Nossa o cara dronou e não me viu Não é preciso Eles tão vindo aqui velho No sapão da Secretary Mano Eu sou muito retardado velho Eu sou muito retardado Eu sou muito retardado Eles quebraram o sapão Quebraram o sapão Ah tô choque Tem dois negos aqui velho Caiu na minha mina Edão Tá aí contigo Tô ligado Quebraram sapando Se a mina tivesse tipo dentro Era melhor Morri Ai velho É Não Bar Tá dentro do banco Dentro do banco Tem um elevador E um dentro do banco Deitei um Deitei um Tá aqui Tá no ping Tá no ping Cacau Boa Dentro do banco tem mais um Dentro do banco tem mais um Quer dizer Acho que só tem um Ed Boa Boa time Caraca Mano O cara tava tentando fazer o bug Cacau Cê acredita Eu matei o cara dentro do bug Mano Ele tentando entrar Eu matei ele Esse retardado Eles vão fazer velho Isso que é o problema O Ed Fica ali com o seu tweet drone O Ed É no Na secretary Bem ali na frente No check-in desk Sei lá como é que é o nome Os caras não é arrombado Pra fazer Eles vão fazer Eles vão fazer Ele tava fazendo Isso que é chato É nojento O pior é que ele tava Tentando fazer E tinha um cara Na cobertura E o outro Tentando bugar Mano Cara retardado Quem que precisa aqui Puta Cacau Deixa Fala mano Ah agora já é Fala o que Fala o que Você joga bending Só não joga o bagulho de cegar Eu não jogo bending Joga assim Joga assim Com arma você joga Joga não Joga não Joga assim Para de Eles vão fazer Ed vai lá Reception rápido Os caras vão pegar servidor Só pra fazer o bug Quer ver Embaixo tem Então é É pra fazer embaixo Aí ó Olha o capicão É o capicão que vai fazer Cadê? Já quebraram Ah o bug que a gente levou Na casual aquela hora Ele tá tentando fazer? Ele vai É aqui É esse buraco Tá vendo esse buraco Ele quebrou? Aqui Ah não Ele bugou Ele quebrou Pro cara não fazer Boa Ah Cê entendeu Aí tem um Eu terei ido de black Se eu tivesse de black Era bem melhor Eu vou mandar um thanks Pra esse cara Falar thanks Pra não deixar o cara Os caras fecharam o garagem Eu acho que tem um cara garagem E os caras fortificaram com o Kesson Tô recarregando Ô não vai todo mundo aqui Já era Vamos Vamos Já era Vai Ó tem dois caras aqui Fonzinho para de tronar velho Você é Ashe Calma aí Tem um cara atrás Tem um cara atrás É tem um cara atrás O Jäger Mete o Ging nele Vai vai Eu vou meter agora Pera aí Eu metei o Ging Mano deixa eu subir Eu vou dar a volta Calma aí Fica dronando ele Calma Fica dronando ele Eu não tenho drone Me avisa Vou matar ele nas costas Calma 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 Puta Que Peguei um O outro não deu como pegar não Tinha outro deitado Peguei um Aonde Aonde Atrás do computador Na mesinha Atrás do computador Tá lá na outra sala Pô Que sorte dele também Calma Escaras tem Escaras tem Escaras tem Sou eu sou Eu sou Eu ia dar a volta pra matar o cara Calma, calma, tô dando a cara Alguém deixou um drone Eu deixo Eu deixo Aí Cacau, fica no drone Ed, eu tô no drone Não tem nada Não tem pixel Isso que eu tava olhando agora O Edão, vou destruir aqui O escudo Tudo tá com bandite, velho No objetivo Drone aqui, drone aqui, ó Bar, quer dizer, banco Banco, ó Direita Direita tá limpo Esquerda, esquerda tá limpo 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 Tá limpo, tá limpo Tá tudo limpo Cuidado com o Capcom, hein, cara É, Capcom, hein, gente Velho, por enquanto Por enquanto tá tudo reforçado Tá tudo reforçado Tá tudo dentro do objetivo Peraí, deixa eu quebrar esse bandite Velho, eu vou atacar em horrores ali dentro Peraí, peraí, peraí Quebra aqui, Paulzinho Primeiro esse... Vem, vem, vem Eu preciso que você aqui, Paulzinho Rápido, rápido Aqui no seu drone Paulzinho, no seu drone Drone, drone, drone Morri Subiu É, caralho Subiu Subiu Cadê o que que você tem que tomar, cara? Aqui Sai, 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 sai Esquerda do teu drone, Paulzinho Tô marcando costas, Adão, vai, velho Nossa, velho Por que deixou o drone ali, velho? Caiu o Guller, mano Eu vou escutei Velho, tem um ou dois dentro do objetivo Vai, Adão, vai Um ou dois Eu tô olhando costas, mano É um, né? Não, não é um Tem dois negros dentro Quem me matou, quem me matou É, viu? Eu deitei o Capcom dentro do objetivo Ah, tem um cast de 12 Tem um cast de 12 Ah, mano Ah, deu Eu deitei o Capcom Nossa, velho Eu pensei que... O Doc, ele foi muito rápido, velho Eu tava estranhando, mas aí eu fui ver Ô, fui ver, Paulzinho Você deixou o drone muito ali, velho Na frente Puxa, na minha tela o drone tava certinho pra ver as costas, mano Tipo, não deu pra ver pra último segundo, velho Não, mano, meu drone tava lá em cima, né? Não, o Cacau Não tava, não tava Não tava Não, o teu drone tava embaixo Tava na escada, mano Então ele quebrou Não estava na escada Então, Cacau, acho que você tava no drone errado, velho Porque, Cacau, o que você passou o call, velho Cacau, o que você passou o call, ele foi muito rápido Eu não tive nem chance de mirar Mano Quer dizer, eu mirei, dei um gostirinho, mas mesmo assim, velho É, só olhou o drone errado Ah, reenfoca aqui Mano, tem trap em todas as portas, hein, mano Reenfoca aqui, essa parte Ó, reinforce open area, hein, velho Porque vai tudo ali dentro É, sepais vão fazer tudo ali Vou fazer a play aqui Fecha as portas, claro Isso pega mais tempo dos caras Cacau, reforça aqui Como é que o drone da Twitch entrou aqui? Beleza Aí não Cinco segundos e contando Vai ficar, moleque Ah, moleque É, filmar, moleque Ah, é o que querem Ah É, tá reforçando tudo Vem pro pai É o nego lá no outro prédio Você liga nas câmeras, as três câmeras estão fora do objetivo, então Quem que estava de olho na open area? Eu estou esperando o cara entrar na open area primeiro Não, beleza, tá, tá, tá Nossa, tomei choque, o cara, mano O cara é retardado, mano Peguei a dor de choque Morri, 100% Os caras estão lá fora ainda, mano É, é, não dá cara Puta, Fuse, velho, morri Ah, mentira que ele estava do meu lado, mano Ah, mano Fuse aqui, mano, de cima Puzinho, tá vendo a segunda câmera? Puzinho, Puzinho, olha a minha segunda câmera da Valk Segunda câmera da Valk Segunda? Tá, aham Olha o açapão, quando ela for light, vem o açapão, minha vida Ó, tá aqui atrás, tá aqui no banco, hein Eu vou gritar já, tá, Evan Tá Vai cagar, velho Fui o Doom em Cacau Agora, 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 agora Demorou, demorou Foi quase, foi quase Vai que dá, vai que dá Tá todo mundo aí na esquerda Tá todo mundo aí na esquerda Mas basta lá no final Não era pra ter rushado, mano 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 Bacilando Bacilando Nossa, mais lindo Ai, mano A famosa Kog Odeio Velho, odeio o banco Odeio o banco Mas vocês, tipo, deram a cara horrores O negócio é ler Eu tinha feito uma coisa Eu vi que ele tava em cima, mano Que ele acionou a carga A hora que eu tava fugindo da Twitch Bosta Eles perderam embaixo, né Ah, não, galera Eles vão arquivos Pode ter mais Ele entrou dentro de Na salinha de cima, foi? Fez a tola Foi, fez a tola Daí eu tava marcando o pixel de cima Pra quem entrasse na cozinha E a Twitch foi lá e me deu um choque Não sei como ela sabia que eu tava ali Daí eu fui correndo pro presidencial E tinha o Fears lá já marcando Uma vacilina, ela Não tem loot Velho, pior que eu quero Eu quero que um deles entre agora no glitch No amor de Deus Entra, entra, entra Vai, entra Porque, velho, se eles entram Eles não conseguem mais sair E eles só conseguem ver lá embaixo Lógico que dá pra sair, mano Não tem como sair Tem como sair, sim, mano Tem Pulse Mano, eu vi um cara Ele tava de Ashe Ele tava jogando ranqueada Ele entrou no bug Matou os dois Nasce área aberta Pulse tá lá dentro O cara é o que? É o Deus? Matei Boa Vem fazer spawn aqui Cuidado ali Cuidado ali Carregando munição Não tem Ellie Não tem Illusion Tem ela, sim Na janela não, né, Pãozinho Ah, tá A gente sabe Você tá falando da gara, né? Cozinha tá limpo Fiz uma Tá bom, vou entrar Pera, pera Tá limpo É Só mira pra porta ali do Open Area Puta, tem mute, velho O Ed Calma, eu tenho um drone Entra comigo aqui Tá, mas tem mute na Open Area Você não pode ir pelo Drone Hole Tem que caçar os Luckers Acho que tem ninguém em cima Bota um Claymore ali no Drone Hole, Ed Calma Ah não Cacau, entra aqui na Open Area Cadê você? Tô aqui em cima Calma Não, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não, Ed E outra coisa Tem mute aí, Ed A gente precisa destruir Calma Eu vou botar termite Só pra já ficar preparado Quebrou seu coisa Cacau, bota um Claymore por ali Cadê esses caras, mano? Não exatamente Não exatamente onde eu botei Só bota pra, tipo, pegar o cara Tá que pariu O meu drone caiu no mute ali Ai, velho Eu não sei onde tem ninguém Tem que ir na janela Não sei escutar, né? Ó, um minuto, Cló Puta, tem castle Cacau, Cacau, Cacau Vem aqui rápido comigo Vem aqui, rápido, rápido, rápido Corre Tô aqui Eu? Thermite, velho Eu não sou Twitch Ai, meu Deus Vai logo Ah, engraçado Vamos, por favor Vai, quebra ali rápido Rápido, rápido Corre Vai, 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 vai Só Vai, cara Vou quebrar o mute Vou quebrar o mute Deitei Quebrei o mute Não Ai, que saco Eu deitei um cara Cacau, ele tá lá no fundo Na direita Ah, ok Tem um atrás Boa Ela tá dentro Eu não sei onde é que tá o outro Ela tá dentro do objetivo Esquerda, esquerda, Pãozinho Tô certo Cara, eu dei HS Ah, eu espero que também aqui, ó Boa Janela Nossa, quase deu tocar Vamos Vamos Que a mira tá cavalo agora, moleque Só vamos, moleque Tô quase matei o Pãozinho Pãozinho quase matou Quase Imagina, velho Eu vi HS Imagina, velho Essa mira tá puxando rapidão, moleque Cavalo Marquei-me de novo Acho que não é uma boa ideia Bora, Fuse Eu vou marcar em cima agora Bora, Fuse É que eu vacilei, mano Eu não podia ter morrido pro Fuse, não Mas, Adão, velho Agora é... Eu acho que eu vou de... Eu vou disso, meu Eu vou ficar embaixo dessa vez, Adão Fiquei em cima Será que eu vou de Ligia ou Budite? Eu ia ficar lá na... Na sala principal, tá ligado? Ligia, 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 Budite aí Nossa, eu vou ficar na sala principal Caso ele faça rapero Eu mato na... Você que sabe Vou ficar embaixo, então Pega o Fuse, Dão Ah, o que importante é pegar o Fuse Tem... Tem todas as portas do Objetivo Pãozinho, você fica olhando o Open Area, velho Porque eles com certeza vão por lá Eu vou olhar, eu vou olhar Não, ele não entrou no último round, mano Exato, porque ele não tava preparado, se pá Ah, sei lá Tá, eu vou ter... É que o cara sabe o pixel que eu fiz, mano Mas eu vou ter... Volta aqui, Fuse Peguem o Atlete Mano, posso pegar esse drone Pega esse drone, filho Pega esse drone Eu tô muito ruim, eu tô muito ruim O cara te viu, cara? Sei lá Por que você fechou, mano? Fecha aí, Catão Fecha aí Pra dar mais tempo, mano Ô, cadê as elas que estavam aqui a última vez? Mano, por favor Tô dentro do Objetivo Pega esse field, velho Não me arrebenta, não Não vou ficar, não Vocês não vão pegar esse field Fala abaixo, mano Por favor, mano Calma Tem que pegar esse field Caiu no meu bagulho já Entrou a cozinha Por que você tá embaixo? Porque ele sabe a play que eu faço em cima, mano Pra dar Open Area Tá bom, pá Se ele vem, é o mano Tá bom, tá bom, tá bom Alô? Eles vão fazer a play na Open Area, velho Peguei o drone da Twitch, hein Pronto, acabou os drones da Twitch Thermite Aí, já fez, velho Ai, meu Deus Tinha o que fazer, não Onde ele quebrou? Se você conseguir subir o segundo andar E quebrar o sapão lá, não Entendeu o jogo Matei, é, aqui Eu vou matar a Twitch, relaxa Tá em cima, tá em cima Tá em cima Os LEDs Cada um Boa Boa Calma, agora é GG, mano Twitch tá fora aqui Tem um Open Area Acabei de escutar Peguei Boa Ganhei a assistência Ganhei a assistência Outro Open Area Tô escutando Que, mano Eu tava atrás da parede, mano É a Twitch Ah, me deitou Me deitou Calma, calma, calma Calma, calma Mano, eu dei uma Eu não entendi Tuvesse a kill, né, mano Eu meti muita bala nela Eu também, mano Eu dei HS nela Ela não morreu, velho Tipo, ela tava meio De... Que laca Eu dei meio De uns três E ela não morreu O meu medo, velho É que os caras vão entrar em choque E eles vão querer fazer o glitch lá embaixo Eles ganharam arquivos Ganharam arquivos Ganharam lá embaixo Eles vão lá em cima Ganharam arquivos Eu matei geralmente É, então vamos de novo Eu acho que era bom o Thatcher, velho Cacau, vai de Thatcher Boa De boa Porque aí a gente quebra lá, velho E aí deixa... Deixa quieto Três claymore, hein Usa essas claymore, mano Usa essas claymores Eu vou marcar aí em cima Vou ver se tem alguém em cima É aqui? Eu acho que é em cima É em cima, é em cima, é em cima Eles levaram um pau, né, mano? 4k Fora o bairro Mano, eu adoro fazer a play aqui, mano Vamos tomar aqui e dê certo Todo mundo nasceu no mesmo lugar Melhor que nasceu no outro lado Do outro lado perigoso Ah, olha ela já botou uns bagulho aqui, mano Pãozinho, é bom que você só abre e se esquece, velho Tudo de uma vez Tava tão ansioso pra ver um cara em cima Tem ela nessa salinha aí do lado Não abre a porta principal Não abre a porta principal Aquela? Não abre, é, não abre Posso quebrar a janela então? Sim, a da direita, a da direita Ah, agora falou demais É, eu abri um pouquinho da esquerda Mano, o jogo é retardado O jogo literalmente é retardado Ah não, velho, vou quebrar tudo Meu Deus, cara Nossa, a porta é quebrada e tem o bagulho da ela na segunda mesinha Olha o meu drone, todo mundo que quiser entrar nessa sala Olha o meu drone, rápido, rápido Achei Ô, tô escutando uma pessoa aí com você, pãozinho Mano, que isso, R6 Mano, eu atirei no mute e não quebrou, mano Ó, alguém ficou no meu drone aí pra eu entrar, velho, já que eu só acho Vai, 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 rápido, rápido Eu tô nele, eu tô nele Vou cair na ela aqui de propósito Aí Beleza Fica mirando a porta, fica mirando a porta Tá, tá aqui, vai Tá mirado Pronto, tá aí Não, ai, o Ed quebrou a coisa Sai do drone Sai do drone, sai do drone Mas tem um cara na sapon aqui Eu vou botar o termite, hein Ou tem mute aqui Nossa, eu vou morrer Aqui tem mute Aqui tem mute Fudeu Thatcher, 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 Thatcher Aonde? Rápido, 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 rápido Ó, alguém fica mirando lá embaixo, velho Quebra aqui também Quer quebrar aqui também? Cacau, aqui, cacau Ai, caiu, passou quatro Não tem como De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa De boa Não, no meu não, no meu não, no meu não Aonde? Vai, quebra, vai, vai Puta que pare Não, agora eu vou quebrar Aonde? Cara, é melhor na direita Faz silêncio, por favor, mano Pegueu? Tem um cara lá atrás Tem, 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 tem Peraí, vou durar na, Ed Tá um cara aqui Faz o trabalho aí Que ele tá me marcando, hein Tem um escudo aqui, Ed Olha as coisas, olha as coisas Tem um escudo Que isso, pai Aí sim Quem precisa de cinco, Negros? Ô, jogamos como? Não entenda, Edão Quando nós faz 28 kills Nós perde Mas quando nós faz 19 Nós ganha Esse jogo É dois suportes Dois e dois fraggers, né? Eu sou suportes Eu sou suportes Nossa, 170 pontos Nossa, Edão cagou nessa barra lá, mano Meu Deus Peguei gol de um Não perdeu nenhuma? 150 pontos? Ei, ganhei pack Eu ganhei 170 Acho que é porque a gente tava de quatro A gente tava de quatro O jogo falou Caralho, eu ganhei 154 Vai, vai, vai Puxa aí pro main, man Eu só jogo se você pode jogar com a gente Então você não vai jogar Tô brincando A gente tá jogando ranqueado Não sei se o Paz vai querer Jogar com nós Foi isso Nada a ver, velho Ele tá se preparando Fim, a gente acabou de jogar com quatro E ganhamos Para de procurar Para de procurar Para de procurar Já parei, cara Não lembro o negócio Se quiser que eu jogue com vocês Eu jogo, mas Tá ligado, né? Jogar o batatão Jogar o batatão Nossa Roxinho Ai, eu peguei roxinho Puta merda Peguei o headgear do Pulse Peguei roxinho Mano, eu não se aprego nada Headgear do Pulse O Jawbreaker Porra, não é melhor que nada Ah, eu queria o blind Seis horas nessa porra Vai tomar no cu Seis horas A gente nunca mais vai ver o Paz Eu acho que ver Eu acho que é um bagulho Meio relativo Tá ligado? Tá A gente nunca mais vai ver Jogar junto Jogar o Rambo Six Jogar o Rambo Six Não, qualquer jogo junto Não, porque Se tiver FIFA Você joga Não, sendo que Os caras também Vão demorar seis dias Para comprar Para jogar FIFA Explica aí Por favor Quem vai comprar o FIFA E vai ganhar amanhã Não sei Ninguém Só o Paz Exato Então vai demorar seis mais dias Para o tapete Jogar o jogo Bota a mão no cu Cala lixo No Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, eu quero algo para comer Maluco Nossa Garena E aí, galera Para, galera Oito e sete Galera Oito e sete Mano, eu já tava sentindo essa foda Filha da puta Desse gordo maldito Nada a ver, né Oito e sete Mano, a namorada vai precisar comprar o Aurier Mano Tá muito caro Tá muito caro, mano Tá quanto? Sim Opa Aí do carro Entra Tá um seis e sete Mano, entra aí Mano, tá conectando Tá doido demais Eu não tô sentindo meu pé, mané Jesus, corta ele fora Cala a boca Você não precisa É mais do que sua vida Nossa Beleza Tanto é que você tá sentado numa cadeira Jogando a possibilidade agora comigo É, vale bastante mesmo Vale mesmo Opa, Ra Paulzinho Paulzinho Se teu pé te faz pecar Arranca e lance-o fora Porque é melhor ficar no céu sem pé Do que com o céu Do que com o corpo todo no inferno Nossa, ó Esse daí Straight Fire, velho Straight Fire Eu concordo Hashtag Fire Se o seu futebol Está tirando você Do caminho de Deus Você também deveria cortar Ele não tá tirando Jura? Pai, você viu a double kill que eu fiz? Por que você não vai no PG na quarta? Não é só porque você vai na igreja Que significa que você tem Deus, mano Você viu o quarto? É quando você tá sozinho Sem nada, mano E aí? Quando você tá sozinho no seu quarto Você faz a mesma coisa que você faz na igreja Eu postei no Irineu Fih Não tô falando sobre isso Não tô falando Que eu também falo pra você Ir na igreja É lógico, a igreja ajuda Eu nunca menti disso Só puxa, Cacau Meu Deus Meu Deus Você sempre fala pra mim Seu lixo A tua disposição, Cacau Então espera Cacau Vou dar um replay Dá um replay aí no Dá um replay aí no Livestream Você vai ver Prova Prova E aí? Já me superaram Né? Afinal da putz Nobody wanna see us together Baby, no matter what Olha aí, parça Eu postei no Irineu Mano, você pode ali Já tinha postado, mano Não, eu postei sem aqui Porque Não, eu postei no Relentless Love Meu Deus Os caras mudaram o meu bem Porque ele quer zoar o Pedro Nois Meu Deus Moleque, hein? Vamos ver Por isso que eu saí daquele grupo Ah, o Caio me adicionou, mano Não pegou um saído Não, o cara marca dando um pré-fio na porta E acha que jogou pra caralho Nossa, ele se cagou Agora cagou Nossa, falar que o caralho Nossa, agora cagou de novo O caralíssimo, mano Não, beleza O cara da janela é muito ruim Ele tá parado e ele tirou A primeira foi consciente Eu matei o de baixo e puxei pra cima Não, beleza Pode até ser Mas agora o cara da janela é pior que eu Certo? Eu juro Ô, pãozinho, para de cagar aí, por favor Ô, pariu Nossa Forçando aí É o pé, mano Ah, seu pé consegue falar Beleza O cu dos caralhos foi só Chalete Ah, agora eu vou jogar de elo Vai de gui, mete os gui lá na frente, por favor Ô, engraçado Engraçado isso é ô Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar agora Uma casa muito engraçada Não tinha tempo Não Um milissegundo Desgraçado Olha que eu pego se eu quiser Só uma rapa Não, para, cara É moral Os 9 barra 2, o último mapa, o nego que é Ah, me dá ela que eu faço 10 barra 9 Faz 10 barra 9? 10 barra 9 Eu não falei que ia ser uma coisa boa Eu não falei que ia ser uma coisa boa Eu não falei que ia ser uma coisa boa Eu mato, olha, eu mato pelo menos 2 num round, mas depois o resto só mato um e vado A gente mata, mas a gente também morre Exato, matei o meu Deixa eu subir, deixa eu subir, cara Não, cara, calma Me pop, né, aí cê tá pedindo tudo Você acredita, mas eu fiquei 0 barra 10 no último mapa? Não vem como, mano 0 barra 9, quer dizer Cê sabe quando o cara tá mentindo que o cara quase é mentir, tá ligado? É, 0 barra 10, mano, quando cê ficou 0 barra 10 Nós quase botou o reforço ali boa, mano Fazendo? Quanto foi o negócio do Rory mesmo, velho? Boa de 50 Nossa, o Rory ficou 3 mapas seguidos sem matar ninguém 0 barra 5, é Não, 7, foi, não, foi 8 Foi 8 Foi 8 0 barra 8 Mano, e esse servidor aí, rapaziada? Na moral, aí é triste demais, hein? Como que cê quer que eu mato alguém? Posicionando toxinas Ativada aí a ponta Segundo quebrou Quebrou minha ca... Quebrou minha ca... Fio, tô fudido os caras Nossa, como é que eu não morri? Me avisa se entrar algum aí, cara Tem black, por acaso? Tem cara embaixo, tem cara embaixo Embaixo? Na garagem, no troféu, debaixo do troféu 2, 2, 2, né? É, a garagem velha aqui Tem uma pela, tem uma pela Que isso, Cacau? Para O Caio, o Ed tá precisando aqui embaixo, meu irmão Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ele vazou, ele vazou Tem 2, tem 2, Edom Tô ligado Duvido, Capitão Bota de novo essa cara Bota de novo essa cara, Capitão Tô brincando aqui, Edom Tô brincando aqui, Edom Tô brincando aqui, Edom Se ele ruxar Caralho, o Cacau desceu Vou ter que ajudar ele Não, ferrou Não era porque eu tô descendo Mano, eu rouquei a cabeça dele Pô, louco Tomar HS não morreu Não morre, não morre, Paz Pelo amor de Deus, Zé Só tá aí você aqui no objetivo Matei Então mantém aqui, Puzinho Então mantém aqui Ai, filha da puta Botou fogo em mim, mano Matei Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu até montei aqui, Puzinho Matei Deixa eu, deixa eu Morre não né, filha da puta Capitão tá na janela Da cozinha Deve ter ido pro troféu Jornal do troféu Não, não sei Aí, Edom Tem mais um, Edom Calma, calma, segura Boa, moleque Mataram o Capitão Mataram o Capitão Nossa, o cara tá pegando pelo pezinho aqui, mano Vou morrer Tá me pegando pelo pezinho aqui Nossa, acabou minha bala What? Eu não tinha mais bala Eu não tinha mais bala Ah, tava aqui fora Mano, eu literalmente acabou minha bala Literalmente Mano, eu tenho certeza Esse cara é meu Próximo jogo, gente Meu Deus, eu não acredito Puxa você, cara Nossa Não, esse cara é o Deus Próximo jogo, puxa o Kai Você é louco Você jogou muito ruim pra me matar, mano Não mata nem fudendo Você tá melhor que os outros caras já, mano Você deu uma assistência? Os caras que nós tá jogando Não faz bosta nenhuma Não, mas eu não era pra gente ter matado Eu nãoquei sangue Não tinha onde atirar Eu nãoquei sangue Saiu sangue na tela e aí Tipo, foi da onde? Tirei na arma dele e saiu sangue Ó, o game pega a granada aí, mano A gente mata fácil os caras que tiver no troféu Pega Ying Beleza Nascau Tá bom Vai, vai Ribana Vai Ribana, Cacau Vai Ribana, Cacau Nascau que eu dei Eu gostei também É Velho, por que eu não gosto de jogar de Ying, velho? Eu não gosto Sota, mano Ajuda o time, tio Ajuda o time Você tá jogando bem, cara Saco Eu não tô jogando bem de Ying, velho Você só tá me ferrando, cara Aê Não, é embaixo, é embaixo É embaixo Aí, ó Puta que par... Mano Ai, Cacau A gente tem Thermite, cara Tá em shock, liga pro Batman, rapaz Uedon Cê tá do que? Vamo atrás com ele Cacau, pelo amor de Deus, velho Use seus Thatcher Scepto, velho Porque os cara vai botar... Que deck? Thatcher Scepto Tá Mãe Surdo A Xereca A Xereca? Xereca Gums Xereca Gums É o quê? Xereca Gums Vai, 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 vai Pera aí, não vai ainda, pera aí Pra Flá já vai Acho que ele bantou um bandit agora Para Cê sabe que ele tá desse lado, não? Por que esse nosso... Os cara é retardado É, Flá está com 140 de vida ai meu deus velho eu to de ing eu to ta no meu tweet ta fazendo band swap quando eu falar já vocês vai eles vão precisar de mim pera 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 para 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 relaxa a pica ai cara cara chada porra ele fica muito nervoso mano nossa mas parece que vai morrer se alguém morrer fica no meu drone ele ta boto velho ai ó puta que pariu nossa tem eco cada um eu não vou nem ajudar você jogou todos os tet jogou ai calma ai mano pelo amor de deus calma ai já foi já foi os darman vocês estão trolando é vei falei vocês estão trolando tem um cara ai ai merda ai velho já quebrei nossa quebra o castle aqui pra mim eu já usei as dois bridge alguém tem bridge charge e o bug dos cara vou botar aqui calma ta quebrada a parede mano você tem thermite vou botar aqui você não falou que tinha thermite que tinha quebrado mano ah mano os cara parece que era animal velho não 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 vai se fuder eu tenho 2 tem mais pra fazer um minuto e dezesseis mano por favor vamos parar de xingar isso agora e jogar nossa aqui tá na plantinha plantinha velho cadê essa valk velho foi vai descer a escada daqui a pouco tem 2 tem 2 a valk também a valk também a valk também 2 escada 2 escada mano vocês vão morrer mano vocês estão fazendo eu to mirado ah coca que bala que bala que isso que isso o rook ta azul ele ta sem vida ta 10 de vida velho rook ta azul 10 de vida azul ai frosh azul 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 nossa broke his ankles quebrou o ankle do dog do rook que bala que eu dei no castle mano puta que pariu olha isso ai pás ta muito melhor já que os cara que ta jogando com nós graças a deus os cara não matavam a gente tava jogando em 3 eu caio e ed 2 não mataram nenhum depois a gente jogou em 4 o cara quitou eu vou ter que fazer ban vai de legion legion meu deus alguém pega o lead pelo amor de deus e eu matando os cara atras e os cara que ta mirado tem que ter jagger mano legion velho você quer que eu vou de legion ou jagger você quer morrer de granada ou quer que eu frigo e spin no pé dos cara todo mundo bota reforço primeiro mas na verdade o lead eu vou pegar o tapão e não vem comigo eu boto uma ela ali você fica muito apavorado caiu calma o cabeção velho pra carai cê é mesmo meu deus não velho que cê gasta o tempo subindo aqui e sempre sabe que eu vou pegar tem que falar todo um range aqui alguém reforço aqui atrás comigo por favor não reforço aqui fã aqui não precisa aqui precisa alguém tem mais reforço aqui entendi ai você tem dois reforço aqui por favor peguei peguei vou botar uma ela aqui eu vou botar jagger aqui eu vou botar jagger aqui mas a gente vai vim quebrar ta bom preciso que alguém fique olhando aqui aqui pai aonde eu já olhei alguém fica de olho ali no drone hall cacau alguém eu botei ela ali eu fico tá na minha eu não to com os vinhos da ping saio ta pera ai deixa eu tem que escutar aqui pra quem ta dentro do objetivo fica na câmera ai mano passa a calma pra quem ta fora atras tem atras tem nossa não reforçaram aqui comigo é tem atras mesmo a tweet ta vindo ai nossa que bala a tweet ta vindo ai a tweet tipo drone aonde cê sabe tem mais alguém é então ela entrou na porta não sei tem mais alguém encosta não sei tem câmera lá mas eu achei meio bosta não da pra ver a direita mas não é pra ver ela da pra eu ver quem ta aqui quebrei a tweet boa quebrou a da tweet vem atras atras da tweet aqui ó caga caga não tem sex não ai os caras são péssimo mano mano vai por essa tudo aonde boa cara trocou na porta principal fica na câmera atras to 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 porta principal garage 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 tracer e talvez o termite se não quem mata e o termite ter mais o termite e até ai O que é nas câmeras aí? Pra quê? Me vararam. Tá onde o termite? Tá os dois na frente? Tá lá fora. Ele me varou. Tá os dois lá na frente, Adão? Sim. O termite tá. O Tete eu não sei. O Tete eu acho que tá. Poxa, ele conseguia me ver. Otofaca. Cada um pega uma câmera. Pega de trás aí. Pega da escada. Vê se vem da escada. Eu tô na da escada. O outro pega da... Eu tô trocando entre as duas escadas. Relaxa. Vá, vá. Mano, Cacau, Cacau, calma e joga em smoke. Cacau, só ataca em smoke. Agora é o tempo de atacar em smoke. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ele só tem uma. Ele só tem uma. Nossa, eu pensei que ele já tinha três. Quando dá uns 15 segundos, você joga ela bem na... Não, uns 10 segundos você joga pro Cacau. Não, quando... Menos, mano. Você tem duas ainda? Volta lá. Não, mano. Se tiver 10 segundos, ele não... Ah, então espera aí. É 12 segundos mais smoke, gente. Faz a conta aí. 12. Ah, bota quando tiver 10 segundos. Mete. Pode meter. Não. Não, mano. Pegou. Atrás dos dois não, viu? Matou. Matei, matei. Matei, relaxa, relaxa. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Relaxa. Salva o Cacau. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto. Mesmo lugar. Mesmo lugar que o Pozim matou o outro. Vai, todo mundo. O Pozim matou a bala. Que? Que mentira. Nossa, o Pozim. O Pozim foi muito mentira. O Pozim foi muito mentira. Caraca, que maluco. Mano, o Pozim. O Pozim arregaçou ele. Literalmente. Olha o tanto de sangue. Olha o tanto de sangue lá. Velho, muita mentira do Pozim. Mano, o Pozim é Deus. O Pozim foi muito mentira. Não, o Termite é Deus. Antes, eu meti muita bala nele também. Já tinha sangue ali. Você meteu mais bala e o cara tá... O Termite é Deus. Mano, é o servidor. Não dá pra jogar nesse Skulls aí. Skulls? Opa, dois barra. É, editaram o servidor errado. Caraca, é verdade. Tá todo mundo com pingel. Que deve ser pro cara. É, por isso? O Cacau... É, porque aparece uma vez tem que puxar alguém. Outra pessoa. Uhum. Melhor. Mas o Cacau não tem patente, né? Não, mas aí... Eu puxo o videogame. Tenta desligar o... É, eu desligo. É, eu faço isso e volto. Mano, foi até triste. Mano, naquela Twitch, mano. Caralho, na moral, mano. O cara tá estupado. Ah, vou no chão, mano. Josi. Time for second Twitch. Vê se tem bandite. Tem aqui, ó. Tagadão aqui, ó. Os carotons de 12, mano. É, que tom... Não consegue matar nada. É, Ed, você vai ter que fazer a play, velho. Porque tem uma ribana e um Termite. Maravilha. Tem um container biológico, foi no Caricol. Well done. Velho, sabe o truque? Nossa, o cara fez pizza pra mim, mano. Quer saber o truque? Ataca a ribana e o Termite ao mesmo tempo, velho. E o cara não consegue fazer os dois. Mano, por que você não só jogou a Ang e chegou os caras? Que? Mano, vocês nasceram aqui de novo, velho. Ah, é gostoso dar uma caminhada pelo mapa, entendeu? O Termite tem que marcar cedo. Não, não, pá. Diz aí. Nossa, os caras são... Beleza, gato. Tem que fazer um spinning aqui, mano. Relaxa aí, rapazada. 3 a 0. Só que uma... Só que uma... O cara parece que nasceram de 7 meses, mano. Como? É, eu nasceram de 7 meses e os caras são pior, mano. Você é louco. Para, cara. É, é. Cala a boca aí. Você leva o outro. Cuidado, Pozinho. Eles fizeram um monte de pixel. 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 Pera, pera, pera. Joga na esquerda, joga na esquerda, joga na esquerda. Não, não dá. Não, não dá. Tem bandite. Precisa do Ed. Caraca, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, Pozinho. Hering, Hering. É, precisa do Ed. Onde ele tá? Calma, calma, calma. A gente não tem, calma. A gente tá gastando tempo aqui, filho. Três operadores. Pozinho, fica mirado nele, então. Calma, eu vou... Relaxa, eu mato, eu mato. Eu acho. Destrói o bandite só, velho. Aí o Cacau vai atirar a Ribana. O meu drone da Twitch tá aí fora, não tá? Não sei. Deve ter quebrado, deve ter quebrado. Mano, todo mundo no choque sem relar na tua boca. Vai, 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 vai. Vai, Ribana, vai, Ribana. Vai, termite. Quebrou meu drone, quebrou meu drone. Eu tenho outro, calma. Boa, conseguiu. Ah, o Edão, ele rushou, Edão. Ah, mano. Ah, não sabia, mano. Foi mal. Foi cair, mano, hein. Ai, deitado, velho. Não, os caras, mano. Eu falei pra ele. Ah, ele tá flutuando na minha tela. Na direita, né, mano. Nossa, na cara que eu tomei do bandito. Eles caras tão jogando, sai pra caralho. Ele entrou, ele rushou em mim, mano. Você quebrou? Eles quebraram a garagem? Sim, quebramos. Aí não dá, calma. Eu tive que dronar pra eles, por exemplo. O bandito tá bravo, velho. O bandito tá bravo. Tem um Wine Cellar. Tem um... Tregaram. Nada, relaxa. 3x1, relaxa. Ganhamos. GG, easy. Tem um na divisão entre Wine Cellar e a garagem. Ele tá fechado lá. É o Castle, o Castle, o último. Aqui? Não, divisão entre Wine Cellar e garagem. Vai tomar costas, seu. GG. É, isso aqui ferrou. Você não tem negócio. É, o Castle tá dentro. O Castle e o Bandit tava dentro. É, o Castle e o Bandit. Você não tem opção, você vai ter que pegar pela coisa. O último é Castle. A gente não sabe onde é que tá o Smoke. A gente sabe onde tá o Bandit e o outro. O Smoke tava nas costas. Eu matei o meu. Só isso. Eu escutei uma coisa na sua direita, hein. Vai você. Vai garagem, papai. Ou vai, escado. Nossa. Aí não dá, mano. Vai pelo... Não, já era. Não tem. Bandit, velho. Eu? Você devia ter ido pelas costas mesmo. Ah, mas tinha bagulho. Tinha, tinha Castle. Ah, mano. Não era... Mano, fiz era play muito. Se eu não morresse, a gente ganhava, né. Ah. Só que a Dona não tava marcando ali. Não tinha como, mano. A gente pediu pra dronar pra eles, mano. Vamos jogar certo agora. Tá tranquilo, rapaziada. Tá 3x1. É louco. Perdei isso aqui, aposenta. E todo mundo vai jogar FIFA. O cara é péssimo. Os caras tá morrendo pra mim, mano. O cara morreu pra mim. O cara é horrível. Como é que tu morreu, Caio? O cara é horrível. Tem que tomar uma... Tinha 3x na frente da garagem? Tem bug. Tem bug do pixel do... Do objetivo. Ele tava bugado pra mim, velho. Quando eu... Quando eu mostrou na kill camera, ele tava flutuando. Ele tava deitado flutuando. Pô, Caio. Aí, boné. Tô parecendo um homem. 0 barra 2. Que 0 barra 2? O dele foi 0, 0, 7, velho. Porque no outro, você tava carregando. Ah, mano. O que é que foi? Botando no outro. Ah, mano. O que? Foi mal. E o Nora que já tinha jogado. Foi caro, né, mano? Foi caro. Ó, dois atentos. Nó. Pega. Cadê? 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 Peguei, peguei. Não. Não teve nossa. Chocolate quente. Peguei, peguei. 10 segundos restantes. Tô falando uma mesa. Não, não quero usar essa. Que bagulho aqui não. 5 segundos. Sai da frente aí, ô... Sai da frente. Vou fazer ligação banhada aí, mano. Nossa, eu morri. Mano, por que você vai fechar? Eu não entendo. Sai daí, sai daí. Por que você fez isso? Por que tem força? Volta aqui. Se o cara entrar na porta ali, eu mato ele pelo banhado. Não, então eu vou meter o pé daqui. Não, na verdade eu não vou não. Vou ficar aqui. Tá aí, relaxa. Vai danado. Tô aqui, cara. Viu uma M. Mas eu tô com medo de tomar daqui da janelinha já. Tem janelinha. Boa. Peraí de casa. TG, rapaziada. Ah, lá. Tem algum doitado já. Ele tá esperando eu pular. Como é que ninguém vai vir por aqui? Será? Descubra. Tá quebrando ou foi você? É ou foi? Quebraram embaixo de mim. Não. Tem um drone aqui, ó. Te olhando aqui, ó. Embaixo? E você não? Eu vou descer. Botei um guu bem na escada. Tem um cara aqui, pô. Isso aqui é coisa ou não? Vou fazer o que eu dou. Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Dentro do bar. Nossa, eu não acredito que os caras deixaram o Ed fazer tudo isso. Que? Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cadê ele, Pose? Vai, vai, Cacau. Ruxa dele, boa. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Calma. Ele está aqui, mano. Um lado. Olha a câmera. Vejo ele ainda lá fora. Tá aí no meu bagulho, mano. Aí, passe. Tá aí mesmo. Só vai. Na esquerda ou na direita? Na porta pessoal. Foi pro banheiro, eu acho. Puxa nele, mano. Vai, vai. Eu vou ruxar nele. Tá bom. Aí todo mundo ruxar, eu vou ficar aqui. Pra pagar a gente. Esse banheiro, bum. Figuei. Tinha um buraco lá, eu não sabia. Fiz buraco aqui. Quem fez buraco? Eu. Era pra passar quando o cara fosse ali na porta principal. Eu sabia que ele ia vir na porta principal. Obrigado, Cacau. Caraca, que bala, velho. Eu pensei que você sabia. Tá preciso demais, Cacau. Eu não sabia que ia ter uma ligação no banheiro, não. O que é isso? Eu caio. Eu sinto água e caio. Platina 2, é isso mesmo? Preciso mesmo. Vamos. Platina 3, nice. Eu caí de patente. Eu perdi 329 pontos Que mano Eu vou tirar foto Ah mano Eu não vou mais jogar Eu não vou mais jogar Eu não vou mais jogar Pela primeira vez eu vejo isso Nunca vi isso na minha vida Se eu não tiver Se eu não tiver Deve ser ruim Você só rank ainda a patina 3 Aperta o triângulo Não eu vou desligar o play Se eu não ta gold Ta gold 1 Vai dar pro Mario Ele desligou o play Oh ta puxando Oh ta puxando ai Pera ai Que isso eu vou desligar o play Ele mandou uma foto Ele mandou uma foto Ele percou 359 Eu acho que ele vai desligar o play e voltar Deixa eu ver Aconteceu comigo também Só que não foi o bagulho de De patente O meu caiu Ta ligado o bagulho de girar a roleta O meu tava nos 40 e pouco Caiu pro 6 E eu não ganhei nenhum Como assim menos 329 Porque agora Oh não Nossa não ta nem ligando velho Rapaz o Paulzinho falou igual aqueles personagens de história em quadrinho Oh não E agora Batman O que iremos fazer? É o que Isso Falta 6 horas Fala Vai Paulzinho Fala Fala Por que você ta me ligando Você é retardado Não mano Se eu tiver gold 1 Eu vou jogar mais não Não velho Ai troca de conta velho Talvez é porque você ta Eu sou smurf Eu tava Mano Eu ia subir platina 2 Mano Que que você ta agora Vem aí Você ta abrindo essa porra Mandar e-mail Trinta e milhões de e-mail Pra porra da Ubisoft Se você não Todo 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 Mano, vai no Twitter, já, já. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá gol de um mesmo. Não, esse jogo é... Mano, horrível, eu sei que é horrível, gente, eu sei, eu sei. Mano, não faz sentido, velho. Não, ganhou todas essas partidas, pra quê? Pra nada, pra perder trezentos, mano, se fosse cinquenta pontos, uma partida normal, suave, mano, eu não ia reclamar. Agora, trezentos e cinquenta pontos, mano, eu vou... Cadê ele? Meio da água, só. Qual foi o gol que o Richarlison fez, por causa? Meu, tu faz isso aí, mano. Tá bom, tá bom, pode mandar. No, os gols da primeira liga, ele fez o gol. Como que eu faço pra falar com o suporte da Ubisoft? Você bota Ubisoft com o suporte, customer support. Não, aqui Twitter, eles são lixos lá no Twitter, não ajudam bosta nenhuma. Mas eu ia do Rambo 6, né? Qual que é? É o mesmo? Você só bota Ubisoft aí lá, você procura tipo de game, essas coisas. Mas, ué, você tem que fazer um live chat, você tem que fazer no computador. Dá pra fazer no celular, dá pra fazer no celular. Não, mas se você tiver que mandar uma foto provando aqui... Nossa, eu vou gravar, não vai... Será que já passou 15 minutos? Grava, grava, grava. Você já fechou o aplicativo. Você fechou o aplicativo. Você fechou o aplicativo e desligou o Playstation. Nossa, é verdade. Ah, meu cara, eu não acredito. Eu pensei que ele tinha tirado, mal foda. Mano, você viu exatamente o que o Jorge meteu, pão? Mentira, mano. E você não salvou, pãozinho? Mano, foot brasileirão, dá pra ver? Não. Você só mostrou que você... Você só mostrou o seu negativo, velho. Você deveria ter mostrado o score. Que bosta, mano. Ah, foda-se, vai, chama aí, vai. Não pode, sem mim. Não, chamamos. Porque se eu ganhar a próxima, eu vou perder mais treinantes que eu tá pronto. O objetivo é chegar no Copper 1. Os caras tá rachando ainda, eu não tô entendendo porque vocês todos rizaram. Queria ver se fosse com você, ô, filha da puta. Ai, galera. Não, de boa. Vamos todo mundo fechar porque tá no S.I. Não, que fechar com essa nossa porra. Fechou. Eu vou fechar o aplicativo, mas o que acontece com a gente não sei. Não, mano. Por causa do servidor, velho. Eu fechar o aplicativo já. Ah, é verdade. Você tá no servidor errado. A minha tá... A minha tá EOS. A minha tá EOS. Então é só o Cacau, tem que fechar. SBR, SBR. Salve, do Brasil. Server brasileiro. Eu tenho quatro testemunhas. Nós mandamos o link da palavra. Beleza. Ô, eu vou falar pra eles que eu tenho quatro testemunhas que eu ganhei diamante, mas aí eu perdi tudo. Não, mano, a foto é que eu perdi 300 e poucos pontos, mano. Mas e aí eles vão falar... E aí, qual é a prova de que você ganhou? Mas mesmo assim é impossível você perder 350 pontos, mano. Ah, não, peraí. Se pá... Alguém grava, alguém grava. Eu gravei. Vamos ver se deu. Porque aí eu consigo, pelo menos, pegar o score do... É, você tá com o score, mano. Mas não, talvez... Eu tô falando os bagulho, mano. Os caras não tem o que eles falam, não. Cadê? Legal, bro. O que eu faço pra falar com o filho da puta aqui? Velho, imagina se você tá diamante. E aí, rapaziada, tem uns cachorros na minha rua aqui. Alguém empresta uma arma. Imagina se faltou uma partida pra diamante, você cai pra platina 3. Velho, aí eu quebrava. Eu quebrava pra caramba. Não, é só não jogar mais jogo. Vocês estão jogando jogo que... Não, não sei o que é esse cara aí, não. What the hell? Todo mundo joga e você joga ainda, velho. Não importa. Eu jogo daqui a 5 horas, eu não jogo mais. Ah, dá algumas semanas aí, você volta de volta. Você vai ficar muito estressado com o FIFA. Eu nunca vou parar de jogar o Homo 6. Só que eu não vou jogar na mesma frequência que eu jogo. Vou jogar uma vez por semana, e olha lá. Aí, a hora que eu comprar o 2K, aí, aí... Mas eu pensei que você... No FIFA 18, você não ia jogar o mesmo tanto que você jogou no 17. Não, eu vou. Com certeza, eu vou até jogar mais. Vou destruir o jogo. Mano, hoje eu não vou nem dormir, cuzão. Sai o jogo uma hora da manhã aqui no Brasil. Vou destruir tudo. Sim, mas você não ia fazer escola aí no Brasil, por isso você foi pra aí? Eu ia fazer psicologia. Começar a psicologia. A faculdade de psicologia em janeiro. A diferença é que, em vez de eu jogar de noite, eu vou jogar de manhã, cuzão. Eu vou fazer psicologia de noite. Eu vou ser... A buceta da irmã do poço. Só as bucetas pedidas, mano. Você é louco. Só as bucetas do U.P. O cara vai pegar uma Blue Warp do caramba. Fih, se a mulher não é no ginecologista, é porque alguma coisa tá acontecendo, entendeu? Você é louco. Não tá tudo bem. Se fosse tudo bem, ela não é no ginecologista. Nossa, imagina, velho. A mina nunca raspou na vida. E não toma banho. Ô, rapaz. Aí ela tá me tirando. Aí ela tá me tirando, tudo. Eu vou dar um pouco nela. Rapaz, a mulher quando vai pro médico, ela se trata antes, mano. Oxi, como é que você sabe? Como é que você sabe, Cacau? Você se trata antes? Mano, deixa eu falar uma coisa. Vocês não tem mãe, não, cara? Vocês não batem papo com a mãe? Não, eu não sou brinco. Ah, que puta foda. Ô, mãe, como é que tá no lugar onde nasci, mãe? Tá tudo bem? Com isso eu também não curto ter essas conversas, não, mano. Eu nunca também, velho. Cacau, você tem uma intimidade muito bem com a sua mãe. Não, não. Mano, eu tenho uma super intimidade também com o meu mãe. Mas... Não, não. Mas... Você não vai falar, mãe. É porque a gente dessa idade não conhece. Ele é do Wood Times. Ele é do Wood Times. O Wood Times, caraca. É o que? O que que acontecia nos Wood Times? Eu não quero assinar aí, não. Não. Mano, o cara comprou um order por 500 e eu não tô conseguindo comprar por 7 mil. Vai, Adão. Vai, Adão. Ninguém me evitou? Não. Eu te evitei, cara. Não. Ninguém me evitou, não recebi. Não. Não, não recebi. Nooooo. O Cacau, peraí, checa seus servidores. Eu... Eu.. Eu franço. Eu franço agora. Very Good. Very Good, meu amigo. Very Bad, kid. Vai começar o jogo do esporte. Esporte Vasco na Ilha do Retiro. Vai dar esporte, hein? Por favor, Diego Souza, salva o meu cartola, porque senão eu vou me passar a fudeu. Você tá mobendo, você tem o zagueiro lá, o Mena e o André. Eu tenho o Diego Souza e o Maluco. E o lateral lá, o Mena. Você tem o zagueiro e o André de diferença. Eu tô sentindo que o André vai fazer gol, mano. Meu ataque foi uma bosta. Você não botou o André? Não, botei prato, franquei. Vai, é de nada. Roubaram, ó. Vai, Ed. Você tira a mão, já paro. O que, mano? Eu não tô recebendo em VAR, tio. Ah, então antes... Já mandei, cara. Eu até mandei. Recebi, foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, velho, dá TK. Foi mal, mano. Eu vi uma foto do meu irmão do Pozinho aqui, fiquei apaixonado. Fiquei perdi. Velho, para. O cara já tá pistola. O Pozinho não tá nem aí, mano. Ah, não. O cara leva TK, não sabe por quê, né? Não, tá aí, filha. Vou jogar casal. Vou jogar casal. Não, acho melhor jogar casal. Vai que a gente perde menos 350 pontos. Não, perda de graça. Vamos jogar, velho. Cadê? Mano, eu só quero ser um live do cara, só para xingar horrores. Eu não tenho uma porra no seu nome. Eu não quero mandar mensagem. Os caras não vão ler essa porra, mano. Você tem que... Velho, Se você mandar e-mail, ele se responde. Se você fazer o live chat, se você falar no live chat, ele se responde na hora. Fazer o quê? Live chat. Live chat. Como faz isso, né? Aí não é. Você aperta o botão. Fala a boca, gente. Como faz isso, cara? É sério. Tem um botão pra live chat. Você aperta o botão. Ele troca esse botão, né? Tá na página desse port. E onde tá a parte do nosso portão? Aí você tá... Aí no meio do seu cu também. Aí se foder, vai lá no vidro e procura no meio do seu cu. Se você acha lá, suporte. Puxa lá essa porra, eu quero jogar. Cadê o Ed? O Ed não tá aqui ainda. É o Ed, então. Eu não tô aqui. What? Não. Não. Eu entrei no... Ah, eu tô bugado, então. Ah, velho. Eu tô bugado, tá fazendo... Tá bom, quita. Tá falando o Journey Game faz três anos. Quita, então. Deixa eu fechar a aplicação. Acontece comigo também, pô. Velho, o Pãozinho vai jogar muito bravo. Ele vai matar geral. Que isso? Que barulho é esse? Que barulho o quê, pás? Mano, o meu mic começou a tocar a voz de vocês. Que porra é? Tocar a voz de vocês? Tipo, repetir o que vocês falaram. Repetir, repetir. Wagner, Wagner. Quer dizer que quando a gente fala o bagulho burro, porque quer dizer que quando a gente fala o bagulho burro... Ô, vocês tão ligados que o Lão Santana vai parar de lançar setaneiro e vai... Vai tomar no cu. Vai, pás. Tem que repetir daí. Na moral? Aqui, ó. Dez anos de setaneiro. Eu tive... Vai, pás. Tem que repetir isso aí. Ó, os caras não sabem nem fingir, mano. Meu Deus. Ó, os caras não sabem nem fingir, mano. Beleza. Beleza. Já parou, mano. Oi, tudo bem? Alô. 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 Para aí. Alô. Alô. Você fala? Alô. Alô, tudo bem? Alô. Alô. Não tô conseguindo escutar o seu lugar, mano. Não tô jogando, não, velho. Não tô jogando. Você escutaram esse barulhinho assim? Você escutou? Eu botei meu mic no cu. Eu perdi, fiado. Vai logo, Edinaldo. Agora o cara deve estar sentindo o cheiro de ovo, no po... O Ed tá sentindo o cheiro que... O que ele iria sentir se ele fosse o garotaldiço. Calma, entendi, entendi. Vamos, Edão. Manda e vai. Já mandei, acabei de mandar. Mano, tá bugado. Mas qual que é o meu... O meu login da... Quando é conta secundária, você bota o que? Da sua primária, o bagulho? Não, eu sou secundária da animal. Mas eu não sei qual que é o meu... Mano, que animal. O meu Microsoft bagulho da secundária. É o que você fez. Descobri. Então... Então, amigos. Então você perdeu. Cala a boca, suas misérias. Você manda na sua primária assim, ó, eu tenho uma conta smurf. Tava jogando na secundária. Aí o cara, uau, bro. Não é meu problema. Moral, qual que será que é o meu e-mail dessa porra aqui? Cala a boca, o... Cala a boca. Começou, qual é o mapa? Começou no mapa. Não importa se for a noite ou a dia, dá pra vida mesmo jeito. Mano, tomara que nessa partida agora eu ganhe 350 pontos, mais o que a gente vai ganhar. O cara vai ganhar 400 pontos. Negativo. O cara vai ganhar 350... 351. Será que você vai ganhar 2 pontos, Taliar? Se eu perder, mas eu vejo que você tá foda. Se eu tá ligado, mano. Roll to bronze. Faz um... Nunca mais vou ganhar, Taliar. Roll to bronze. Será que eu ganho ponta, mano? Clava, eu perdi. Teste a teoria. Começa aí, não. Não, agora eu vou ganhar. Não, agora eu vou ganhar. Calma aí, respira fundo. Quem é que você vai fazer primeiro? Bora. Vamo, 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 vamo fazer lá, quebra, vamo fechar. Pior que eu quase fui pra direita. Nossa, eu quase dei a hs noite. Nossa, o Caio, eu peguei o último sem querer. Você faz ao contrário agora. É, eu sei. Bombado. O Edão, quer pular pirata aqui? Eu jogo uma ela. O cara quer na ela. O cara quer na ela? E... Não, vou jogar ela não, senão vai te atrapalhar, vai te atrapalhar. Porque ele vai pular de volta pra fora. Poder cair na ela. Pô, tem reforço alguém aí, mano. Se ele tiver esse tempo inteiro. Não. Nossa, não vai dar pra eu te fazer respawn, não. Eu faço a operação. Deixa eu ver onde eu vou fazer... Pula pirata, acho que eu vou fazer na janela. Prepeniros. Falou, Caio. Vai, 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 vai. Ah, é. Sorry! Se é too late tonight, you say sorry. Ô, golaço de exige da porra, mano. Eu falei sorry por causa de exige da porra, mano. Nossa, aqui, o tá dentro aqui, o tá dentro lá. Vai rushar, vai rushar aqui, ó. Marquei. Mano, Edão, o que você tá fazendo do meu lado? Posso saber? Caiu no meu bagulho. Vai em garagem, 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 Edão. Ah, me pegou, mano. Vai lá. Pera, eu dei um injure. Eu dei um outro injure. Tem algum em garagem. Eu dei dois injures. Tá na... Tá na cafeteria ali, ó. Cuidado ali. Mas não! Não, não, não. Vou me caçar. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, clã. Ela parece ser na minha frente. Clãozinho. Cadê ela? Cadê ela? Não tem ninguém no objetivo. Você é o último. Ela tava bem aí, literalmente. Tava parando. Ficou debaixo. Caiu no meu gu. Aí mesmo. Morre não, velho. Tem uma hora de ir pra cima. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Tem dois, tem dois. Dois. É. Ah, mano. Nossa, eu dei down na... Em algum deles. Mano, tava uma fumaça ali, eu não sei por que, velho. Ah, pra eu não ter matado. Cara, eu vi, velho. Pra eu ter matado esse otário, mano. Os caras vieram ruxex. Nossa, tem o que me joga. Caraca, velho. Tem que ficar esperto, velho. Ainda marquei aqui, velho. Cacau, você vai lá quebrando as coisas. Jassapão. Yeah. Light wall, wow, wow, wow. Light wall. A months ago, you didn't wanna know. But now... Localize containers biológicos. Na garagem. Lá atrás, rapaz. Dá a morrer. O cara botou caço, mano. Na porta principal, what the fuck. E na janela também. Onde que é o objetivo? O nega é... Vamos lá, cara. Arquivos, velho. É um lugar. Caras. Beleza. Ok. Não, Cacau. Por que você vai nascer com a gente? Five dollars. Five dollars. Mas você tem que nascer na frente, mano. Você tem que nascer na frente. Eu quero fazer esse Pokémon aí. Então eu quero fazer... Ah, nevermind. Tem ninguém, velho. Vocês tem que abraçar a frente. Ué, que objetivo é esse? Ah, é assim. É arquivos, mas... Fazendo a play-se aqui da garagem. Cadrão. Tem um pinto da hora. Pozinho, tem uma ela aqui no meio do corredor aqui, naquele pilar. Calma que eu vou dronar. Olha a escada, olha a escada. Calma que eu vou dronar. Calma, 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 calma. Calma aí, Pozinho. Eu tô saindo do drone, eu vou chegar um pouco mais perto. Meu Deus, cara. Cara, onde? Dentro da garagem. Dentro não tem ninguém. Ela tá no corredor onde passou a call. É, exato. Tem bala em mim, mano. É, eu passei a call. E tem um smoke aqui na salinha do lado aqui, sei lá. Cozinha. Um corredor e um cozinha. Eu vou entrar rapidinho aqui. Vai, vai, vai. Morreu. Mira lá, mira lá, cara. Cozinha não tem ninguém. Cozinha não tem ninguém. Twitch, Twitch. Tem uma ela aqui, ó. Tem uma ela aqui, ó. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Deixa eu passar, cara. Deixa eu passar. Tem uma coisa aqui, velho. Um smoke. Mano, ó. Ela tem que dar aquela salinha. Vocês tão ligado daquela salinha? Vocês tão ligado daquela salinha? Cês tão ligado da salinha? Da mira? Ah, puxou em mim, velho. Mata ele, porra! Cacau, olha meu drone. Parece que tem... Ô, gente. Vamos morar, vamos. Olha meu drone, Cacau. Ó, ela aqui, ela aqui. Na mira, na mira, na mira. Salinha na mira. Tá puxando, tá puxando, tá puxando. Desceu, parra. Desceu, tá descendo, tá descendo. Escada, escada, parra. Escada atrás. Escada atrás. Nossa, sapão ferrou. Ai... Cacau, a gente não falou pra sair o sapão, velho. Por quê? Eu ia sozinho? Sim! É você e parra. Ok. Não, velho. Não, velho. Me dá, não. Me dá ribando depois. Ok. Não, só o time. Boa. Ela tá quase morta, velho. Cacau, preparada. Botou o Claymore aí, ô. Tem uma escada, tem uma escada. Tem uma escada aqui, ó. Fica mirando. Destruíram o drone. Fica mirando. Velho, tem... Tem... Tem drone, velho. Vaza daí. Vai, vai, ruxa. O Jäger tá em cima, velho. O Jäger tava aqui na escada. Então... Agora não vem mais. Agora morreu. Agora o último tá dentro do objetivo. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Tá com o pozinho, pozinho, pozinho. Boa. Boa. Nossa, boa. Tá dentro do objetivo, eu ouvi meu. Um igual. Vamos lá, vamos entrar pro jogo. Nossa, é muito ruim, mano. Cabra, mas... Olha a Chameira na cabeça. Falou, vem. Toma. Pra mim é tão bugado que eu aceitei o caderno. Vai, toma. Vai, toma, se é gostoso. Vai, toma. Não, bugado esses caras que entram por trás e não atacam lá em cima. Não entendo nada, velho. Os caras atacaram o garagem, mas não atacaram pra não. É o que eu acho que fazer é play, mano. Garagem tem que ir dois ou três no máximo. Ok. Vamos para outro canto. Pô. Quero lançar o marido dos sentidos. Vai, pause aí. Vamos lá. Vai, agora eu pego o crimeiro. Na verdade, você deveria ir, né, velho? Porque você é ela. Eu vou fazer respawn. Ah, não acredito. Ah, Twitch tá me pegando. Fecha não, fecha não, papai. Fecha não. Fecha não. Fecha não. Fecha não, papai. Nossa. E aí Twitch, filho da puta. Twitch aqui, Twitch no corredor aqui. Quebre ó... Ó. Paro. Será que o drone me viu? Não é problema Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentaram ir durante o ataque Keep it secure Não, não, pera, pera, pera Puta que pariu O cara é meio daço, mano O cara é meio daço, mano Eles tão indo no garagem de novo Eles tão indo no garagem de novo Tem dois aqui comigo Eu tô fechando o garagem, velho Eu não vou querer esse negócio aberto, não Xiso na garagem Xiso tá em cima, tá no banheiro Calma, calma, não precisa fechar aí não É bom se o cara aparecer Tem uma câmera ali, se o cara entrar Dá pra rushar nele Eu botei um monte Pega ele Abre aí, abre aí então Abre aí Dá pra ver se o cara Só me avisa se quebrar alguma coisa em cima Que eu tô nas câmeras Ó, eles dronaram o Raul principal, ó Tem garagem já, hein É, tem garagem Tem mais um, tem mais um Eles tão balusos demais, tá dentro Quebraram Aí vai granada Ó, quebraram atrás de cima Quebraram atrás do... 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 van branco E quebraram a câmera lá do... do negócio que abriu o sacão Pode botear tá lá na câmera? Pode botelar lá na câmera temнач Ele vai cair no meu gol. Alguma coisa com flashbang, hein, velho. Nossa. Que? Ah, mano. Que que era, pauzinho? Que que era? Ash, ash, ash. Ash, mano. O Edom chamou a atenção dela e... Ah, daí ela rushou pra esquerda e me matou, mano. Nem sabia que ela tava ali, velho. Ela tá aí. Olha a porta do spoiler, cagóf. Tô vendo a porta do seu palco, cara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde é o seu bagulho? É... Escada redonda. Que medo. Caraca, velho. Tinha três goos aí na escada. Eu não sabia que ela tava ali, mano. Eu botei três goos na escada. Ela ia morrer, pô. Traf shatter. Traf shatter, vete. Você fala assim, eu teria matado. Vou pegar o mago ali, rapaz. E aí, a bota. Você só escolheu... Eu não quero mais. Eu não sabia que ela tava lá, não, pô. Eu só fui pra lá. Porque você tava dando bala. Ah, quando eu meti bala, ela tava na frente da janela. Não, Cacau. Não, você vai com a ribana. Você vai de ribana. Eita aí, tem que ir de montanha? Vou de montanha, porque eu quero. Porque eu posso, cara. Meu Deus. Oxi, mano. Pera aqui, Cacau. O cara tá trolando. Botar uma pavorra, né, véi? Porra. Já tá jogando de 4 de boa, não importa. Não é garagem. É embaixo mesmo agora. Ela tá com menos 20 de vidro. Acho que ele falou topo aí agora, mano. Não sei se é garagem. O cara vai pro garagem agora. Vou até quebrar essa pauta agora, mano. Eu vou. Ela com menos 40. Menos 30, quer dizer. Desculpa. Maravilha. O container biológico foi localizado. Inseção em 10 segundos. Inseção em 5 segundos. Quebrou meu drone. Filho de rapaz. Eu recruta, mano. Vai, vai, vai. Fala rápido, fala rápido. Tem respawn? Caveira. Descabeira de novo. Cara, tem ninguém no objetivo, mano. Tá ligado? Rapazinho, o cara tá fazendo pixel. O cara tá fazendo pixel. Calma. Cala a boca aí, ô mãe do pai. Cala a boca aí, ô filho da minha janta. Vamos lá. Cala. Eu vi o pixel, eu vi o pixel. Onde o objetivo, guys? Cadê a escada? 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 Cara, eu vou dronar aqui pra você. Pra trás. Vou deixar um drone na garagem. Taca, essa porta já tava aberta, velho. Tô desconfiando. Peraí, tem sim. Tem um Yeager. Tô marcando. É, tem um laser na escada. Ele tá aqui na... Tem alguém caracol. Acabei de ver ele descendo o caracol. Tá onde, pai? Não, na escada aqui não tá. Tô com o drone. Só se ele tiver na parte de cima. Boa, Dona. Ele não tá maluoso. A caveira, caveira. Caveira. Tá aqui, tá aqui. Caveira tá em cima. Matei. Fica marcando aí, Cacau. Fica marcando aí, Cacau. Vou ficar marcando a escada. Vai, vai, vai. Tá a escada, pai. Tô demorando. Fica marcando aí, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer. Vou ficar na escada. Tá, eu vou ficar na escada. Cabeira, escada. Caveira, escada. Caveira, escada. Quebronodrone. Caveira, escada. Repito. Caveira, escada. Eu acho, eu acho. Tô mirado, tô mirado. Aqui, ó. Deixa que eu fico aqui, por exemplo. Vai lá fazer a pena. Não, caveira. Caveira, Cacau, Cacau. Não, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma. Matei, 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 matei. Batou. Morreu. Nossa, calma, rapazes. Cês tão... Calma, calma. Mano, pra exaça, rapaz. Nossa, fica parado, fica parado. Ah, ela tá dentro do quartinho, mano. Qual quartinho? Não, mano. Não esqueça que os caras é retardado, mano. Uedon, você vai do lado das costas, tá? Ah, já entrou dentro do objetivo. Não, tá aqui dentro. É, ó, tá aqui dentro. Nossa, tem um lá no pixel, lá no final. Final, final é só. Onde vocês tomaram? Tinha um aí, bem aí, Kai. Tava aí. Onde você me matou? É um dock. Tá debaixo do sapão. Pô, vou deixar um drone lá na escada. Alguém ficou normal. Eu tô na escada. Ele me matou bem. Ele tava bem aí? Tá abriu o objetivo, guys. Olha, você viu a ela, né? Você viu a ela, Kai? Não, não vi. Esse negocinho, ó. Peguei, peguei ela. Tá, vamos faltar. Não, vai, entra, entra. Calma, calma, calma. O cara matou. Boa. Boa, time. Isso aí, eu não quero. Ah, mano. Eu fico com preguiça de dronar. Os caras ficam no pixel mais retardado na salinha. Saberes? Pessoal, o cara mais suporte do Brasil, mano. Sou o cara mais suporte do Brasil. Eu fiquei três minutos no round dentro do dronar. Nós, né, papas? Dois minutos e meio, sei lá. Se ainda, sei lá, caiu na sapão, eu fiquei lá foda. Administração, administração. Oh, será? Não, 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 vamos administração, administração. Alguém pega a mira, alguém pega a bussa. Administração, administração. Não, a gente vai em cima. Vamos em cima. Não vou em garagem, não. Não tem problema. Ah, então vou ter que ir de bandite. Vou de bandite. Onde o bandite? O cara tá de mito, rapaz. Esse que tem a melhor mira desse Brasilzinho, rapaz. Oh, se liga, se liga. Vou fazer... Fica cada um em uma mira. Você fica na principal e eu fico na secundária. Tá, me fala onde bota a mira, onde vocês querem que bota a mira. Eu boto uma aqui onde eu reforcei. Não reforça nenhum... Oh, quem tiver um farpado, bota na escada, hein, velho. E a outra aqui, faz uma rotação aqui com 12. Ah, é. Não, C4 não, 12. Eu esqueci por um segundo que eu tinha uma dor. Vou botar uma ela aqui, ó. Mano, meu jogo tá bugado. Não tá fazendo som de recarregar a arma nem de atirar. Tá bom já, né, Pãozinho? Tá, tá. Agora eu boto... Tá, eu boto uma aqui, uma onde? E ali onde eu reforcei. Beleza, vou botar aqui uma já. Bandite. E aí, eu não... Cai. Não, em cima, em cima. De pé, de pé. Bota um aqui, ó. Aqui, ó. Vai, faz, vai, vai. Vai, mano. Aí, foi, foi, foi. Uma foi, uma foi, uma foi. Agora faz um pixel de 12 aqui. Deveria ter botado um arame farpado ali em cima, né, Pãozinho? Faz um pixel de 12 aqui. Boa. Aonde? Um pixel de 12 aqui, ó. Atrás, atrás, Pãozinho. Ruxou atrás. Ruxou atrás. Aqui, ó. Escutei aqui, ó. Eu escutei um barulho do Buck ali. Ah, tô olhando, tô olhando. Nossa, caralho, como? É, fica aí, Cacau. Nossa. Caralho, como é que esse cara me matou, tipo? Nossa, tá atrás mesmo, eu acho. Caraca, eu já tava embaixo. Tijão. Tem foco, cara. Olha a câmera, dá pra ver. Tem um aqui. Aqui, escada, 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 escada. Não. Aqui, vai pra escada. Aqui, eu tava bem na frente da escada, mano. Se ela for na escada, eu mato. Entrou, 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 entrou. Aqui, eu entrou. É, arame farpado que a gente precisava, né, Clon? Relaxa. Eu precisava... Tem dois na escada, caraca, tem dois na escada, caraca, tem um lá atrás no archive, e um na escada, caraca. Velho, what the fuck is that? Essa IQ tá pegando geral, mano. Pegou do mesmo jeito. Mano, o cara evaporou, o cara. Vinha outra aí, Pôzinho, cuidado. Ah, IQ. IQ não. Nossa, velho. Pra mim, ela abriu tão devagar. Ah, mano. Velho, ela abriu o pixel tão devagar, não sei como é que ela foi tão rápido na minha tela. Eu devia ter... Nossa, se eu fosse pra mira, na hora que eu matei o cara, eu ganhava o jogo. De boa, de boa, de boa, de boa. Eles não conseguem fazer defesa, velho. Essa IQ jogou muito, mano. Pra caralho. Nossa, ela cagou na bala em mim. Eu já tinha entrado no negócio, tipo, eu tava debaixo, ela matou como se eu tivesse em cima. Cacau, nasce comigo aqui. Ela matou o meu gosto. Eu não gosto que eu tava ensinando, tá. Eles vão provavelmente de garagem, né? Onde o babu perde a garagem? Onde ela se vai parar a garagem? Eles não vão à garagem, eles não ganharam embaixo. Arquivos. Vou ficar no mesmo tempo. Eu acho que eles não vão ao arquivo de novo, não, mano. Não é possível. Se for evaporar, eu vou ficar dronando lá a escada de novo. Velho, ou eles vão pegar... Eu acho que eles vão pegar a office, porque a office não precisa de muita pessoa. Mano, garagem é fácil. Como que eu te perdi, mano? Vamos lá. É, garagem é muito fácil. Tem arame farpado naquela escada, velho. Tá embaixo. Ai, desgraça, quebrou meu drone. Jäger, um deles. O smoke também. Tá embaixo, ó. O smoke tá na garagem aqui. O smoke tá na garagem. Renforçando a garagem, mano. O cara tá renforçando a garagem. Pena que tem tem mais, otário! Otário! Mas não tem. Só tem dois reforços, cara. Ele tá gastando, velho. No objetivo vai tá tudo limpo. Os caras tão morrendo antes do objetivo. Não, acho que o Jagger vai reforçar. O Jagger vai reforçar. Não importa. Velho, tem dois que não tá na nenhuma rotina. Mata o cara, vai! Cabe a porta e mata o cara. A micro, eu vou chegar perto do objetivo pra pegar meu drone na escada. Cuidado com o pila pirata, velho. Tô sentindo um pila pirata aqui. Liberado. Não, os caras pegam meu drone, mano. Cara, é Deus. Vamos ter mais. O Jagger tá atrás da... Não, 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 não. F***, 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 f***. Eu tô indo atrás da van, da van. Ela tá comigo. Ela tá logo, cara. Boa, boa. Atrás da van ainda. Quase. Atrás da van, subiu. Não, saiu, saiu. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, tomou choque. Eu tô do drone-ice, cara. Puxei, puxi. Drone-ice, cara. Já tô dentro. Cadê essa... Cadê ela, velho? Tá embaixo. Raka, fica mirado aí. Tá no pixel fechado aqui, mano. Meu Deus, me cagou, mano. Tá bem dentro. Tá literalmente no meio, ele tava parando. Tô quase sem vida. Ele saiu no pixel na hora, mano. É, Dom, fica no meu drone. Peguei o Jagger. Tá nele. Ah, mano, ele vai pra esquerda, ele foi pra direita. Cuidado com o quartinho, hein, Paz. O cara é viado. Tem uma próxima dentro do quarto dele. Cacau, tô escutando. Drone, 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 drone. Quebrou o drone, quebrou o drone. Tem costas e tem quartinho, Puzinho. Cuidado. Calma aí, Paz. Eu vou dronar, porque eu vou deixar o drone na escada. Ó. Entrou, cara. Ainda não. Se eu morrer, mano, eu vou ficar muito puto, velho. Adão, Adão, olha o drone aí. Tô nele. Bota mais pra frente, bota mais pra frente, né? Você não consegue ver, mano. Não, Cacau! Puta merda. Ele tá, ele tá, ele vai me pegar, eu morri da direita. Da direita onde? É onde é perto da escada, cara? Aqui, velho. Aqui, eu tô dando ping. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. É o Smoke, eu vou morrer. É o quartinho. Boa. Peguei. Vem me pegar aqui. Ai, tem um quarto aqui. Meu Deus. Cacau, Cacau, vem me pegar, vem pegar. Não, é o DHS, vem, vem, vem. Vem, 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 a barruxão. Olha a escada, 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 Cacau. Escada abaixo? Puta merda. Vai ter que me salvar. Cara, eu não morro na Floss, mano. A Floss não morre, mano. Floss tá com um cinco de vida, mano. Floss tá com cinco de vida, mano. Tá subindo na escada, mano. Eu tô indo. Eu também ouvi. Floss tá com cinco de vida, mano. Ela tá embaixo. Ela tá dentro dos objetivos. Vai, mata, mano. Jogou, jogou... Marrux, mano. Ela jogou, jogou shock charge aí, debaixo do objetivo. No lado do objetivo. Cacau, desce o sapão ali. Desce o sapão ali. Vai, 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 vai. Cacau, se você for pra esse lado, na frente do sapão, você quebra o negócio do shock down. Você vai ficar tonto. Vai, Cacau. Entra, 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 filho. Secundário, secundário. Não, tá prendo. Vai na Frost. Vai na Frost. Vai na Frost. Tem que matar. Vai na Frost. Nossa, velho, não caiu. É esse arrombado, velho. What the fuck is this? Não, eu que é. Eu vim ter matado a Frost, mano. Você é louco. Eu descarguei o peito na porta e vim ter pistolado. Mano, aquela hora, se você olha e passa o pão embaixo, cara, você mata o cara, mano. Não entendi porque você não olhou. O que vai ser eles agora, hein? Eles vão no mesmo lugar lá embaixo, velho. Mas vocês tem que matar, velho. Lá vocês tem que matar. Oxi. Fiz triple kill. Beleza. Triple kill. Tinha dois negos ainda ali. Como você fez triple kill? Exato. Você matou alguém? Três. Caraca, velho. Mas não importa. Tem cinco pessoas. Menos três. A gente perdeu o pãozinho. Não importa. Não, tem quatro pessoas. Pô, entra isso na sua cabeça, velho. Dane-se. Matou um, matou cinco, velho. Pô, calma. Vamos, 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 calma. Não, tá. Eu sei, velho. Mas não adianta falar. Pô, matei dois. Eu não tô falando isso. Eu tô falando isso. Você falou isso. Você tem que matar lá atrás. A gente tá matando lá atrás, velho. Mas os nego que matou a gente veio do seu lado. Tá bom. Você percebe que o vacilo foi morto? Mano, eu não sei se você sabe, mas os caras rotacionam. Os caras se movimentam. Beleza. Mas os caras estavam lá, velho. Quem estava lá? Quem matou vocês que estava lá? O Smoke estava lá. Relaxa, relaxa. O Smoke estava embaixo, sim. Deve estar, sim. Relaxa, rapaziada. Relaxa, mano. Relaxa, mano. É por isso que a gente não veio, porque fica discutindo. O cara já sabe que eu tô com o drone aqui, né? Nem vou botar. Eu tô com o drone escata, hein? O cara até tá aí com o ferro. Ele não vai forçar, não, mano. Não vai dar tempo, não. Ele vai fazer respawn ali em cima. Eu vou tomar, mano. Eu tô com o drone na escada. Calma aí. Velho, a câmera não quer quebrar. Quebrou? Não. Eu tô com o drone na escada, vai. Tá vendo? Tá drone aí, Puzinho? Quebrei. Cacau! Puxou, caralho! Ah, velho. O cara luxou lá fora, velho. Tá bom, Cacau. Cacau, fica no drone, fica no drone, cara. Fica no meu drone, cara. Fica no meu drone na escada. Ó, tinha um quartinho aqui sempre. Cuidado, hein? Um quartinho. Vamos dronar, cara. A gente sempre para de dronar. É, então. Cacau, fica no meu drone na escada. Tô no drone. Não tem ninguém em quartinho. Não tem ninguém em quartinho. Vara o drone. Calma. Cuidado que tem fecha. Ah, tem um pixel aqui. Tem um pixel aqui, ó. Vou tentar pegar esse jogador. O smoke tá bem aí no final. Onde você tá varando. Cacau, vai com os... Calma, cara. Fica no meu drone, Cacau. Vou tomar da escada, né? Deixa um drone... Alguém tem mais drone? Deixa um drone na escada. Tem pixel aqui, ó. Tem pixel aqui, ó. Deixa um drone na Spiral também, por favor. Quem tiver. Vou deixar. Mas só tem um morto, mano. Como que o cara vai ver? Eu fico ainda e voltando. Fico ainda e voltando. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui no Spiral. Tá, 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 tá. Quantos tem dentro da saca, ó? Deixa eu ver. Entendeu. Tem frouxa, hein, mano. Vai morrer, hein? Mano, mas tem um cara na quartinha da direita. Tem um... Eu tô achando também. Dois... Tem um fora, tem um fora, Clã. Eu tô olhando. Ah, não. Os três deles. Os três deles. Calma, deixa eu matar esse cara do pixel. Deixa eu matar essa e sai, Paz. Se puder, você vai morrer. Nossa, morreu. Ele não tá lá. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, Paz. Detente, 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 detente. Boa, moleque. Não dá muito. Sai, vamos, vamos. Os outros, os outros... Fica, filha da puta. Calma, calma, calma. Bota o termite ali no... Bota o termite no azul. Bota o termite no azul. Aí, Paz. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou botar o termite aqui. Vamo. Boa, tá ali, Paz, viado. Tô aí, mano. Tô bom, mano. Velho, é só matar esse arrombado, velho. O cara em primeiro lugar. Because you better be. Trust me, you better be. Boa, GG, mano. Faltar cinco horas, vamo, vamo, vamo. Faltar cinco horas. Se pá, depois o azul tem que vazar, velho. Vazar pra quê, mano? Tem que pegar minha tira. Não, não, não tem, não. Deixa ela lá. Fala assim, alô? Uber? É, não vai dar. Então, tô jogando o Hei 6, não vai dar hoje não, hein, mano. Vai dar não. Desculpa aí. Aí, sabe aquele nosso esquema? É, hoje não vai dar. Valeu? Tá ligado toda sexta-feira, às meia-noites? Não vai ter mais. É o quê? É o quê? É o quê? O cara acabou de dar uma entregada na Play. Mais quem sou eu pra falar uma coisa, velho? Exato. Quem sou eu? Que play o quê, mano? É, eu solto um sexta. Montra, eu sei que o Spawn já tinha feito um a zero, já ia gritar aqui, já. Já era pra ter feito, né? Nada, o Vasco tá bem, mano. Aí, cara, arrumou o Vasco, lógico. Calma aí, calma aí, Cacau. Calma aí. Fecha a parte da principal aí, rapazada. Tem que ser. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem um indo pra garagem, né? Vai, vai, vai. Vai entrar, hein, clã. André não tá jogando, Adão. Ah, fala, sério. Brincadeira. Brincadeira. Rapariga. Desculpa, cara, desculpa. Como chama o seu zagueiro, Adão? Everton, né? Os vale ricos. Não, os vale. Ele não tá jogando, esse eu não tô zoando, eu não tô zoando. Tá jogando Ronaldo Alves e Vinícius Almílio, eu não tô zoando, eu também. Meu Deus. Espero que a gente tenha um fuse, cara. Nossa, o Diego tá jogando de ponta direita aqui. Matou a kill? Aham. Eu ia matar esse opé, né? Nice, cadão. Drop shot. Evapora. E aí, rapaziada? Esse dia, esse dia, cara. Tô lá fora ainda. Prova. Tomar no c... Deu susto. Pô, na moral, o Snowflop é mó bonito que esse capacete aí, mano. Hehehe. Quanto você apagou nele, Cacau? Foi... Fá silêncio, fá silêncio. Foi 26 dólares por quatro. Ah, o Ed tá ali, filho da minha. É, o Ed, o Salma. Ai, ai. Ah, mano. É, eu falando que eu tô escutando alguma coisa, mano. Caiu no meu bagulho. É, escada redonda. Oh, dano. Boa. Boa, rapaziada. Iegi, iegi, iegi. Iegi, iegi. Tá onde? Ah, é o Ed que estourou. Onde está, não. O cara. Mas sempre eu acho que é o Ed, mas é o cara que está do meu lado, mano. Oh, para da gente chorar aí, ó. O cara tá dando em barra cedo. Mas é barra cedo, ele não vai alterar o quadro, não. Né? Boa. Tá aí. Tô removido. Vai, pôzinha, agora você vai pedir mais três vezes. Não. Ah, eu tô perguntando em mexia. Tem como que tá no... Não, ele deve ter caído por... Inatividade. Inatividade. Inatividade, é. Inatividade. Ah, eu nunca não fiquei tremendo. Ah, você tem mais um susto. Se a gente começar uma agora, eu consigo finalizar mais uma. Se eu perder 350 pontos, eu vou jogar, não. Ai, perca tudo. Por favor, ganha 350 pontos, por favor, mano. Ai, ai, ai. 990. 990, não. Nossa, eu perdi mil pontos, não me engano. Não é mal, mano. Ganhei quantos. 90, beleza, clã. Ah, velho. Mano, era pra botar platina 1 já nessa porra, velho. Na verdade, não. Era pra botar platina 2. Eu já tava platina 2 quando eu perdi 350 pontos. 103 pontos, caraca. Ganhou quantos, cozinho? Eu ganhei quantos? Nenhum. Nenhum. Eu ganhei quantos? Nenhum, faltam dois jogos ainda. Eita. Eu sou uma foca. Eu abri o pack. Vai abrir pack? Não. Tá bom. Eu vou, então. Só bom, então. Nossa, mano. Na moral, vai ter que instalar o jogo quando abrir. Fudeu. Vou começar a jogar só, sei lá. 5 da manhã. Como assim, velho? Você não consegue fazer o pre-download? Já, mas tem que instalar o jogo. Não é só o data on. Já fiz o download. Já fiz o dia. Estranho, quando eu fiz com o Call of Duty, ele fez na hora. Tudo. Aí ele vai sozinho. Edel, deixa a câmera lá pra mim, please. A nossa câmera padrão. Sari, pão. Faz aquela câmera lá do sinal, Ed. Ah, muito tempo pra eu jogar aquela porra. Não jogar não. Desnecessário. Mano, você não precisa ir pelo dragão. Eu sei, mas ninguém vai pular pra fora lá. Acabar esse jogo eu vou comer, porque eu estou morrendo de fuê, velho. Precisa de Jagger ou é... Precisa de Jagger sempre, né? Precisa. Precisa ir lá no Geisha, né? Porque os caras vão ficar lá. No Geisha? Geisha? Geisha. Bichona. No Venena? Precisa no Venena? Sim. Talvez. Não sei. Quer dizer... Ah. Ah, o quê? Quem sabe? Talvez. Ah, não estou na dúvida. Aí, eu sou suja. Vamos botar um Jagger aqui, ó. A parede foi reforzada. Aí, tem um Jagger na Geisha já. Os caras já estão salvando um drone. Viu o que? Eu não fugiu. Eu já peguei a drone. Estão salvando o... Brincadeiro. FTA preparado. Restam 5 segundos. Que leenalto. Que fode? O que é essa não? Não localizaram o servidor. Eles tentaram... Respeita a história do maluco. Pra fazer pular pirata. Eu vou pular pirata. Nossa, Adão. Jogou erradão, nego. Joguei errado? Como? Joguei uma cadeira ali. Que não dá pra ver. Tipo, quando os caras fizer rapel. Você acertou em cima. Ah, não. Não preciso pular no rapel. Não dá pra ver os caras do rapel. Tá ligado? Ah, mas não pula no rapel. Não, mano. Quando eles fizer rapel, eu já pulo na sala e mato. Tá ligado? Aqui, eu não consigo ver. Tipo, ninguém na direita. Tá ligado? Caiu embaixo, embaixo. Embaixo da escada aqui. Nós cero o West. Nós cero o West. Eu estou indo para o West. Ah, o cara me cegou. Morri, claro. Buc, buc deitado. Marquei buc. Eu vou vazar, vou vazar. Vou ficar aqui não. Nossa, morri. Deixa eu ficar aqui, cara. Injurado. Nossa, eu tenho dois comigo. Estou indo, estou indo. Calma, calma. Que isso? Tem três? Fuck. Eu deitei um. Eu deitei um. Eu deitei um. Sai, sai. Na sua direita. Ai, velho. Passa a call, por favor. Que? Eu não sabia que você estava lá. Quem tomou o H.S.? Mano, porra, Ed. Ela não sabia onde eu ia. Ah, mano. Você não falou, mano. Porque eu não entendo. Mano, você é Legion e ainda é Recuã, mano. Velho, você... Tá, Ed. Tá bom, velho. Não importa se... Aonde que eu estou, velho. Mano, você... Você pediu a calma, cara. Velho, só fala, Ed. Não importa. Não importa. Não importa. Na direita do Pãozinho. Mano, mas eu falei pro Pãozinho. Eu não sabia onde você estava. Ô, sim. Eu falei pro Pãozinho na sua direita. Caraca, velho. Mano, cala a boca, tio. Você só fala merda. Eu não sabia que você estava embaixo, mano. Na Deus do céu. Tá bom. Eu estou errado nessa parte. Eu não sabia também que o Caio rotacionava também. Ah, como é que a gente ia saber, mano? Não importa, velho. Você passa só a call. E se alguém estiver mais perto do que o Pãozinho? Tinha três caras. Eu não sabia que você estava lá. Meu Deus. Porque você não falou aonde. Por que você não falou aonde? Mano, o cara pensa que eu sou psychic, mano. Só fala merda, tio. Não, não é psychic, velho. Isso aí é coisa básica. Porra, velho. Mano, cala a boca. Eu não falo. Quando eu morro, eu não procuro quem está perto. Mano, você nunca nem ruxa. Os lurkers sou eu e o Pãozinho. Sendo que você morreu perto do objetivo, basicamente, lá embaixo, né, velho? Porque está conectado na escada. Mano, eu estava na cozinha, mano. Beleza, o cara estava do lado da escada. Relaxa, mano. Já passou o round. É, se esse cara foi o que vai mudar, a gente vai ganhar o round. Não, não, velho. Não, mas... Não, você que é retardado, velho. Passa a call, porra. Então pede a call. Por que você não pede? Caraca, velho. Não preciso pedir, velho. É literalmente... O cara não caiu no Gull lá embaixo? Sim, caiu. E eu falei, pá, caiu no Gull lá embaixo. Então você devia saber onde o cara estava, né? Meu, beleza. Ele caiu o Gull, depois... 30 segundos depois o Ed foi lá e deitou o cara. Mano, tinha três caras. Você ia morrer do mesmo jeito, igual eu morri. Tá borrado, né? Poxa, perdeu. Jesus amado, rapaziada. Vocês estão... Não, tinha três caras lá. Os caras iam morrer do mesmo jeito. Não faz diferença. Mano, eu jurei que isso era uma Valk, mano. O que é isso? Eu vou fazer a play aqui, vai lá com os caras. Faz a play com os caras lá. Se quiser marcar aí as costas, pode ser... Se quiser marcar aí as costas, pode ser nessa janela aí, ó. Tá, mas tem banho. Vai, Paz. Prepara aqui, cara. Fala que quebrou, hein? Pegou. Pegou. Aqui na sala do troféu aí, do lado do troféu. Sei lá que... Queimou. Queimou. Calma. Bota aí o bagulho... Tô jogando o outro. Tô jogando o outro. Vai, quebrei, quebrei, quebrei. Ele vai... Ele vai botar. Ele já vai quebrar. Ele vai quebrar. Vou morrer das costas, 100%. É ele ali? Não, é o corpo do cara. Calma. Velho! Eu não troquei. Ah, o cara tá down. Ah, mano, eu acertei a cabeça dele, mano. O que que tá acontecendo nesse jogo, mano? Ah, velho. GG, mano. Não tem como matar os caras, velho. Não, você morreu. Aí atrás das costas. O cara é retardado, mano. Fudeu. Eu esqueço de dar a dropshark. Aí, mano. Caralho, mano. Como o cara vai ver que eu tava ali? Geisha, Geisha, Geisha. Tem outro Geisha. Atrás de você. Atrás de você, escada. Escada tem um. Caraca, mano. Como é que o cara me varou e eu não varei ele, tio? Ah, vai tomar no cu, mano. Impossível isso. É, isso é um jogo com o Hulk, mano. Olha isso. O cara tava no pixel. Eu acertei ele. Ah, vai. Vai tomar no cu também, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos jogar. Os caras são muito estraídos, mano. É impossível uma coisa dessa. O cara me varou e não varia. Não tem um longo prazo, porque eu better be. Trust me, eu better be. Se a gente tivesse um cara de granada ali, matava tão fácil, mano. É o Cacau que tá de granada. Falei pra ele fazer a pegada. Ai, velho. Ah, o Diego Souza foi expulso, mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai se fuder, mano. Por que o cara foi expulso, mano? Porque eu não botei. Mano, what the fuck, mano. Mano, Diego Souza, vai tomar no teu cu. Nunca mais. Nunca mais. Nossa. Forte agora vai tomar uma pirocada no cu, né, mano? Nossa, fodeu. Há quanto tempo já? 34. Mano, tem um drone atrás de vocês, mano. Botei um goon na escada, um goon na janela. Joguei a câmera positiva. Não vou ficar não. O cara, ele dá pre-fire de flash. Quando ele sai do respawn. Pre-fire de flash? Exato, ele fica jogando um monte de flash ali pra se alguém pular, cair na flash. Exato, ele fica jogando um monte de flash ali, pra se alguém pular, cair na flash. E aí, chicoi. E aí, chicoi. Se eu entrar guiche me avisa por favor Cuidado vai entrar ai Cacau? Não morre não né fi da puta, só vejo sua cabeça Tá aqui, tá aqui, ribana tá aqui comigo, ribana não Vai jogar a grenade no seu Ah Ash, Ash tá aqui comigo Ai velho, tá embaixo, tá embaixo de novo Capitão Puta merda Tá no mesmo lugar onde eu morri a ultima vez Caio fica na minha segunda câmera Eu tenho uma... Levei Ash Escada, escada lá no objetivo velho Eu tenho mais um Gu ali perto O que é que você quer que eu vaza? Ah Tá vendo essa câmera, segunda câmera na guiche? Tá Avisa se tiver Não deixa eu tornar Entrou um aqui ó, aqui atrás Adão Tambor Tá atirando vida Parra morreu Mano WTF Como? Fica na câmera, Caio Entrar no objetivo Fica na câmera, tá na câmera Tá, tá O fone dos caras é muito bom mano Puta que barulho mano O cara joga demais, é Deus Olha o fone desse cara Olha isso, o cara me deu o pré-parente de eu aparecer Ah, o cara tá vendo, gente Essa porra desse... desse capitão velho Vai tomar no meio do co Ai minha perna Esse cara me trai rádio Eu queria os meus pontos de volta só isso Eu queria os meus pontos de volta só isso Ai ai Esse cara é muito cara Eu vou de ela, eu vou cegar a porra dos caras Eles vão a um work office, pá Vamos aprovechar de jogar de Blackbeard ou Ed? Eu preciso jogar de Twitch pra quebrar os bandidos Eu preciso jogar de Twitch pra quebrar os bandidos Mas pera que não, tem Termite mais? É Nossa, eles não foram de Termite? Tô fã Pega ai, cê tá dormindo mesmo? Ah, não presta atenção que cê tá pegando Taca, por que cê não foi com a Ribana, fi? Não, não, não Nossa, velho, esse cara Tá pra pegar o drone Esse cara é arrombado demais, né? Esse cara tem um bichão mesmo, cara Tem um bichão mesmo, cara Tem um bichão mesmo, cara Pega as mira Faltam 10 segundos Inserção em 5 segundos Tem caveira essa porra? Sei lá Localização do container biológico desconhecida Permissão pro combate Preparando o drone de choque Faltam 10 segundos Por que o rapel tá bugado, velho? Não era pra eu ter quebrado essa janela, velho Tinha que botar claimar ainda Muita quantidade de bichão Pfecha tá pra eles Transicionada 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 Quase pronto Tão atendendo biológico localizado Tem ninguém dentro da sala Morri Nossa Quase leve um Aba Boa Quebrei a mira O Quechow ainda tá aí também Ô, pãozinho Tô marcando ali, ó, pauzinho. Rest in peace, mirror. Tá aqui, tá aqui. Tem dois aqui. Dois aqui é onde? Quer que eu segue? Vou chegar. Marquei os dois. Calma, 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 calma. Ah, tá agado. Tem um cara na mira, calma aí. Quer que eu segue de novo? Quer que eu segue de novo ou não? Seu bem na hora, mano. Tá bem fodido. Vai, vai, vai. Ele tá bem aqui, ó. Correu, correu. Mano, entra na porra da sala alguém e fica o cara pra fora, vai. Eu vou atacar um smoke aí, Ed. Eu tô marcado aqui, calma. Nossa, calma, calma. Boa. Boa. Tem que saber onde esse capitão tá entrando, mano. Ele tá entrando banheiro. Por baixo, no mesmo lugar, velho. Aquela janelinha onde você faz ponkinho, velho. Mas eles tão dronando. Eles tão dronando tudo lá. É, eles dronam tudo antes de entrar, velho. Quem que eu vou, velho. Acho que eu vou outro lugar. Não vou de jaguar mais não. Não vou de jaguar mais não, hein. Vai de Legion, vai de Legion, vai de Legion. Eu pego outro operador. Vai T-Room de novo ou... Eu vou de Pulsia. Work Office ou T-Room? Não sei. Tá bom. Work Office, a gente... Mano, a gente deu um sacode nos caras, cara. Vai arregaçar. Tá, vai cheirinho, eu vou lá. Eu tenho arame farpado, velho. É uma coisa que a gente tá faltando muito hoje em dia, velho. É arame farpado, na moral. Corre muito hoje em dia. É que ele faltou hoje, tá ligado? Hoje em dia, não tá tendo a arame farpada. A fábrica parou de vender. Aí, ó. Ô, velho. Que isso? Ninguém reforçou nada, velho. Eu já reforçou. Ah, vocês estão de brincadeira. Não tem um reforço aqui no objetivo. Só tem dois aqui. Ô, calma aí. Vamos botar um visual aí. Não, velho. Porra. Não vem falar que é casual, não, velho. Retardado não nasce aqui. Beleza. Um, dois, três, quatro. Quatro. Eu vou botar, mano. Calma aí. Eu vou ter que esperar o Lee já carregado. Eu botei um termo na embarca. Um, dois. Tá, você faz ficar. Mira, olha... Tá mirando lá, né? Ah, vai. Você atacou um Gu na escada ou não? Aqui. Naquela escada, você atacou ou não? Sim. Bem no... Tem uma câmera embaixo. Tem uma câmera na escada também. De onde é esse drone? Alguém tá ouvindo? Eles estão no drone objetivo já. Caraca. Mano, não sei nem de onde o cara que é, mano. O drone me viu, mano. Mano, o cara é muito filho de uma puta, né, mano? Ah, vai roubado a Twitch. Vai vir de novo, mano. Quebrei o drone. Aqui lá, janelão da Geisha comigo, hein? Janelão da Geisha, hein? Botaram o Claymore aqui no janelão, hein? O espotado? O dozinho espotado aonde? Sei lá. Tem um drone ali, um drone roll, velho. Tô zerado. Acho que tem um cara aqui nessa escada, hein? Os caras tão me marcando aqui no janelão, hein? Eles vão entrar, velho. Tô pronto pra acabar com a energia deles. Só tem mais uma smoke. Porra, a Thermite me pegou, maluco. Pegou a Gungu. Ative o ex. Geisha. Deixa, deixa. Tá me marcando já há um tempão lá. Geisha. Eles sabiam que eu tava marcando o Geisha. Tá a Twitch marcando... Sai, sai, sai daí. Carras, cuidado aí. Cuidado aí, Carras. Aqui, é isso, pô. Geisha. Não, do lado, do lado, do lado. Vamos! 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 Trupe! Vamos! Ai, pô! Ai, pô! Ai sim, mano. Vamos! Nossa, mano. E damos aqui o SENSACIONAL! SENSACIONAL! Bora ganhar isso. Agora é hora de virar. Vai que eu tenho que vazar, velho. Vamos logo. Eu tenho que comer, tomar um monte de fome, mano. É, eu já tinha que vazar, velho. Já tá na hora de virar. Ô, eu tô de leque de vídeo. Não! Tem permite! Alô, alô, não tem permite! Alô, alô, não tem permite! Ibanana! 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 Olha esses caras, velho. Tá louco. Caraca, mano. A Twitch me evaporou, mano. Eu só fiz olhar, ela já tava num pixel fechadão. Ela ficou num pixel, mano. Tinha 15 segundos e ela tava num pixel, mano. Comigo também, comigo também. Ficou num pixel, eu falei, cara, se eu me mexer, eu vou morrer. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Mano, que fome da porra, rapaziada. Tá embaixo, velho. É muito... É simples, mas vocês não vão gostar. Eu tenho que atacar a Smoke. Eu vou atacar a Smoke horrores e eu vou atacar a Ying horrores ali. Se não matar o cara em cima, é GG pros caras, velho. Tem que matar o cara. É, alguém vai ter que ir lá em cima. A Ashe, sei lá quem quer. Tá, eu vou com você, pãozinho. Caçadora de lucker. Caçadora de lucker. Eu vou em cima. Então vai eu... Ah não, tem Ashe, velho. Não, mas o pãozinho eu já sei que ele não vai... Ele vai muito longe, velho. Ele demora pra chegar em cima. Então melhor eu e a Ashe, o pãozinho faz a play aí atrás e... Eu vou em cima, eu vou em cima. Calma, calma. Quebrei uma Frost. Tem Frost? Sim. Tá reforçado essa ponta, tá reforçado. Nem vei, nem vei. Sério? Sério. Nossa, GG. Então, eu vou atacar os... Não quebra, não quebra. Não quebra essa porta. Bota um Claymore. Bota um Claymore. Bota um Claymore aqui. Alô, alô, Claymore. Cacau, bota um Claymore na janela primária. Ó, eu vou atacar... Tá, eu preciso atacar a Smoke e a Ying, velho. Não, mas deixa eu drenar primeiro, deixa eu drenar primeiro. Sai daí, rapazão. Cacau, tem Claymore aqui. Tá, eu preciso atacar o meu Ying aí dentro, velho. Tem um Bandit aqui. Não entre nessa linha da direita que o Bandit é um filho de uma... Tem uma Ela na banheira, Ela na banheira. Ela está na banheira. Tem Frost, tem Frost, tem Frost e tem Ela aí dentro. Tem Frost e Ela aí dentro. Tem Frost e Ela aí dentro. Vai abrir, ó, abriu ali, abriu ali, hein. Rapaziada. Eu vou atacar a Smoke nessa esquerda, hein. Tem alguém dentro do objetivo? Não. Não, não vi. Tá de brincadeira. Não vi, mas cuidado, tem Frost, mano. Tem Frost. Não tem Frost. É, tem Frost e tem a primária. Tem Frost e tem uma Ela, mano. O Choque. O Frost e Ela aqui, ó. Tem um Kill Roll, tem um Kill Roll. Paz, Paz, olha o meu Drone, olha o meu Drone. Paz, olha o meu Drone. Ó o Kill Roll. Acho que o Bandit tirou ali do Kill Roll. Eu dei, matei o Bandit. Paz, espera. Não, velho, o Kill Roll. Ai, caralho, banheiro tem um Kill Roll, velho. No banheiro. Tá bom, tá bom, não tem o que eu fazer, calma. Calma, calma. Vocês falam muito alto, velho. Ah, o Edom não matou. O cara tava aí, Edom. Tava aí. Eu acabei de chegar aqui. Ele pegou nas minhas costas. Agora tô cinto. Ele matou mesmo. O cara tava aí, Edom. Paz. Mais pra direita, tem um Kill Roll na sua direita. Tem banheiro, banheiro, banheiro. É a Frost, é a Frost. Ali, o Cacau, Cacau. Aí mesmo, aí. Ah, não. A mira tá aqui, ó. Marquei, marquei. Do lado do banheirinho aí, pai. Vai, Cacau, vai, Cacau. Não, não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Deitou? Não matou, quer dizer? Ah, te mentiu. Tem um Kill Roll, velho. Já falei, na sua direita. Será que você vai ter que mirar pra baixo? Aí, ó. É esse Kill Roll, velho. Ah, não tem Kill Roll. Eu tô meio da porta. Valeu, 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 valeu. Ah, você quer o... Então, foi esse aqui. Eu vou estudar uma barriga ali. Ah, você quer o... Nossa, velho. Meia hora ela tava aí. Dininho, rapaziada. Ei, was nice, all. Que bosta. Quero ver se você vai ganhar 400 pontos. Pois vai ganhar 3,29 pontos, né? Vamos lá. Vai, agora, agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega o diamante. Putz, mano. 93, né? Ganhei isso aí e perdi isso aí. Caralho, what? Caralho, se eu tivesse jogado uma piada só com você, Eu tô com 5 vitórias e 4 derrotas, mano. Parece São Paulo no campeonato, que porra é essa, galera? Que que cê quer dizer, que a gente é lixo? Não, porra, eu perdi pra ver que eles perderam e foi pros amigos dele. Ah, tá. Não, porque eu não entendi se a gente tinha ganhado. Teria sido a primeira derrota minha, entendeu? Ah, certo. Tá, eu vou voltar mais tarde, cês vão jogar mais tarde ou não? Eu vou lutar pra Ubisoft. Eu vou, eu vou. Mais tarde eu jogo, eu vou comer agora. Nossa, eu vou do Vasco, mano. Eu vou pra academia. Ah, ô Pãozinho, não vem com essa não, velho. Quando a gente chamar, cê vem. Ah, cê vai pra academia, fez? Cê tá com o pé machucado. Mano, eu vou tentar. Mano, o gol do Vasco. Tardado isso, me machuca mais ainda. Obrigado, mano. O Nenê.